— Se a senhorita Bowers fosse uma vedete de teatro ou cinema, seu roubo não poderia ter criado maior sensação. — Mas é incrível! — exclamou o coronel Ray, se apanhando as pérolas. — A senhorita poderia nos dar alguma explicação? — Claro, por isso estou aqui — disse a enfermeira, endireitando-se na cadeira. — Não foi fácil tomar esta decisão. — A família, naturalmente, odeia qualquer tipo de escândalo, e eles confiam na minha descrição. Mas as circunstâncias foram tão extraordinárias que não tive outra saída. Como os senhores não iriam descobrir as pérolas nos camarotes, o próximo passo seria revistar os passageiros. E quando as encontrassem na minha bolsa, a situação seria bastante embaraçosa e eu teria que contar a verdade. — Estamos aguardando. A senhorita tirou as pérolas do camarote da senhora Doyle? — Oh, não, coronel Ray, claro que não. Foi a senhorita Van Schuyler. — A senhorita Van Schuyler? — Sim. Ela não consegue se controlar e... rouba. Principalmente joias. Por isso viajo sempre com ela. Não é um caso de doença e sim uma idiosincrasia. Estou sempre alerta e, felizmente, até hoje nunca aconteceu um incidente mais desagradável. Além do mais, ela costuma esconder os furtos nos mesmos lugares, enrolados num par de meias, o que facilita as coisas. Todas as manhãs dou uma espiada. É claro que tenho sono leve e sempre durmo num quarto ao lado dela, de modo que, se necessário, posso intervir e persuadi-la a voltar para a cama. — Aqui no navio tem sido mais difícil, mas ela geralmente não costuma agir à noite. Prefere roubar de dia, esconder o furto em algum lugar e, de noite, ir apanhá-lo para levar para o quarto. Por azar, é fanática por pérolas. A senhorita Bowers calou-se. — Quando descobriu o furto das pérolas? — Perguntou Race. — Hoje de manhã, enroladas nas meias, reconheci de quem eram imediatamente. Fui tentar devolvê-las na esperança de que a senhora Doyle não tivesse dado pela falta das mesmas, mas um cabineiro informou-me do crime e disse que o camarote da senhora Doyle estava interditado. Perceberam minha situação? Pensei em devolvê-las mais tarde, antes que falassem qualquer coisa. Passei uma manhã terrível imaginando o que deveria fazer. A família Van Schuyler é tão tradicional e retrógada. Morreriam se houvesse um escândalo. Mas isso não acontecerá, não é mesmo? A senhorita Bowers estava realmente preocupada. — Depende — respondeu o coronel Race cautelosamente. — Faremos o possível. O que diz a senhorita Van Schuyler sobre tudo isto? — Certamente negará. É o que sempre faz, alegando que alguém está querendo incriminá-la. Nunca confessa. Por isso, quando é apanhada em flagrante, volta para a cama, como um cordeirinho. A desculpa é que saiu para ver a lua ou as estrelas. — A senhorita Robson sabe disso? — Não. A mãe dela sabe, mas acha que a filha não precisa tomar conhecimento desta doença da senhorita Van Schuyler. No fundo tem razão, pois sou bastante capaz de lidar com ela. — Agradecemos sua pronta colaboração, senhorita Bowers — disse Poirot. A enfermeira levantou-se. — Espero que tenha agido certo. — Pode ter certeza de que sim. — O pior foi este crime para atrapalhar ainda mais — o coronel Race interrompeu-a. — Senhorita Bowers gostaria de lhe fazer uma pergunta — disse ele em tom grave — mas quero que saiba que preciso saber a verdade. A senhorita Van Schuyler, além de kleptomaníaca, não possui qualquer tendência a homicida? — Céus, não. Nunca. Pode me acreditar. Ela seria incapaz de matar uma mosca. — A resposta da enfermeira foi tão incisiva que praticamente encerrou a entrevista. Mesmo assim, Poirot resolveu interpolar outra pergunta. — Ela é surda? — Sim, monsieur Poirot. É difícil notar quando se fala com ela, mas geralmente a senhorita Schuyler não percebe quando alguém entra no quarto e ela está de costas, por exemplo. — Ela não ouviria, então, uma pessoa andando no camarote ao lado? — Não, de forma alguma. A cama fica do outro lado da parede divisória. Ela não ouviria coisa alguma. — Obrigado, senhorita Bowers. — Seria melhor que a senhorita voltasse para o salão e esperasse com os outros — disse o coronel Race, abrindo a porta para a enfermeira. Acompanhou-a com um olhar, fechou a porta e voltou para o seu lugar. Poirot apanhou as pernas. — O resultado foi mais rápido do que eu esperava. Essa moça é esperta e fria. Seria capaz de nos enganar. — E a senhorita Van Schuyler? Não podemos eliminá-la da lista de suspeitos. Quem sabe ela matou a senhora Doyle para ficar com as joias. Não podemos acreditar na palavra da enfermeira, que certamente é paga para proteger o bom nome da família Van Schuyler. Poirot concordou distraídamente, pois estava ocupado em examinar as pérolas. — Podemos aceitar a história da velha — disse Poirot. Ela olhou pela fresta da porta e viu Rosalie Otterborn. O que não deve ter ouvido foi o tiro no camarote da senhora Doyle. Simplesmente estava na tocaia para aproveitar o momento de surrupiar as pérolas. — A senhorita Otterborn estava do lado de fora? — Sim, atirando a bebida da mãe no rio. — Ah, era por isso — exclamou Ray-se com pena. — Pobre moça. — Realmente não leva uma vida muito divertida, c'est-te-prouve repeti. Ainda bem que não foi ela a assassina. Será que ela ouviu ou viu alguma coisa? — Quando fiz a pergunta, demorou uns vinte segundos para dizer que não. — Ah — exclamou Ray-se alerta. — Dá o que pensar. — Se Lynette Doyle foi morta a umidez — disse Ray-se — ou quando todo o navio já estava quieto, me parece muito estranho que ninguém tenha ouvido um tiro. Admito que uma pistola daquelas é bastante silenciosa, mas quando reina o silêncio até o desarrolar de uma garrafa faz bagulho. — Agora começo a compreender uma coisa. — O camarote é ao lado da senhora Doyle, de um lado. É do marido que estava sendo tratado pelo doutor Bessner. E do outro é da senhorita Van Schuyler, que é surda. Só nos resta o camarote do outro lado do navio. Isto é, de Pennington. Volta e meia, voltamos para ele. — Voltaremos daqui a pouco, mas usaremos mais energia. Estou antegozando esse momento. — Neste ínterim é melhor continuarmos nossa busca pelo navio. Usaremos as pérolas como desculpa, pois não creio que a senhorita Bowers abra a boca. — As pérolas — disse Poirot, colocando-as contra a luz. Lambeu-as contra a luz e tentou até mordê-las. Em seguida colocou-as sobre a mesa, suspirando. — Ai, mais complicações, meu caro — concluiu Poirot. — Não sou perito em joias preciosas, mas já andei lidando com elas há alguns anos. E tenho quase certeza de que este colar é uma ótima imitação. — Este caso está ficando cada vez mais complicado — fraguijou o coronel Ray se apanhando as pérolas. — Você tem certeza de que elas são falsas? — Para mim, parecem verdadeiras. — Ah, são imitações muito bem feitas. — E daí? Quem sabe Lynette Doyle, por medida de segurança, mandou fazer esta réplica para viajar em paz. Muitas mulheres fazem isso. — Neste caso, o marido saberia. — E se ela não lhe contou? — Não acho provável. — Na primeira noite a bordo, admirei o colar da Sra. Doyle pelo brilho e lustro das pérolas. Tenho certeza de que aquele colar era o verdadeiro. Isso nos leva a duas possibilidades. A primeira é que a Srta. Van Schuyler roubou a imitação, já que as verdadeiras tinham sido roubadas por outra pessoa. A segunda é que esta versão da cleptomania da Srta. Van Schuyler é mentirosa. Ou a Srta. Bowers é uma ladra e inventou essa história para se isentar de qualquer culpa, pois devolveu as pérolas falsas. Ou ela e a patroa são cúmplices. Isto é, uma quadrilha de ladras, fingindo ser uma respeitável família americana. — É, é difícil dizer — comentou Poirot. — Mas gostaria que você prestasse atenção para uma série de detalhes. Por exemplo, para se fazer uma cópia exata e perfeita deste colar, com fecho e tudo, capaz de enganar até a Sra. Doyle, seria necessário tempo e perícia. — Quem copiou aquele colar deve ter tido a oportunidade de estudar atentamente o original. Ray se levantou-se. — Não adianta especularmos. É melhor continuarmos com a busca. Precisamos encontrar as pérolas verdadeiras e mantermos os olhos bem abertos. Primeiro foram para os camarotes do convés inferior. Na cabine do Sr. Richetti encontraram vários trabalhos sobre arqueologia em várias línguas, roupas espalhadas, loções para o cabelo de várias marcas e duas cartas. Uma sobre uma expedição arqueológica na Síria e outra de uma irmã em Roma. Os lenços eram todos de seda colorida. Em seguida foram para o camarote de Ferguson, onde encontraram uma pequena coleção de literatura comunista, poucas roupas, uns casacos sujos e gastos pelo uso. A roupa de baixo, no entanto, era de excelente qualidade, e os lenços de linho deviam ser caríssimos. — Ah, algumas interessantes discrepâncias — comentou Poirot. — Estranho a ausência de cartas, apontamentos pessoais — disse Ray se. — É, é, dá para desconfiar. Acho o Sr. Ferguson muito estranho — disse Poirot, examinando um anel de brasão antes de colocá-lo de volta na gaveta do armário. Foram para a cabine de Luiz e Burguê, que almoçava geralmente depois dos passageiros, mas que no momento, por ordem de Poirot, estava também no salão. O cabineiro veio procurá-los. — Desculpem, senhores, mas não consegui encontrar a Srta. Burguê. Não sei onde possa ter ido. Ray se olhou para o interior da cabine vazia. Juntos caminharam para o convé superior em direção à popa. O primeiro camarote pertencia a James Fantorp, que era um homem meticuloso ao extremo, pois viajava com pouca bagagem, possuía roupas de boa qualidade, tudo arrumado numa ordem impecável. — Também não tem cartas — disse Ray se. — O Sr. Fantorp é muito cuidadoso, destruindo sua correspondência. O camarote a seguir pertencia a Tim Allerton, onde se percebia a influência das origens anglo-saxônicas. Um estranho tríptico e um grande rosário de madeira esculpida. Além dos objetos pessoais, um manuscrito incompleto, bastante corrigido e anotado. Uma boa coleção de livros, a maioria de publicação recente. Numa gaveta, uma série de cartas. Poirot não tinha o menor escrúpulo em ler a correspondência alheia. Deu uma espiada nas cartas e notou que nenhuma era de Joana Salfwood. Apanhou um tubo de secotina em cima da mesa, examinou o invólucro e recolocou-o no lugar. — Vamos indo — disse. — Os lenços não são de má qualidade — disse Ray se fechando uma gaveta. O camarote ao lado era da Sra. Allerton. Era bastante arrumado e cheirava a lavanda. Os dois homens rapidamente terminaram a busca. — Simpática esta senhora — comentou Poirot. O camarote seguinte servia como vestiário para o senhor e a senhora Doyle. Certas peças, como pijamas, artigos de toalete, tinham sido levados para o camarote de Besner, mas o resto, como as malas, as roupas, estavam no mesmo lugar. — Precisamos olhar com calma, meu amigo — disse Poirot, pois o ladrão é bem capaz de ter escondido as pérolas aqui. — Acha possível? — Claro. Pense bem. O ladrão, seja lá quem for, sabe que mais cedo ou mais tarde vai haver uma revista. Portanto, não pode guardar o roubo consigo. Nos salões seria perigoso. Mas aqui é o camarote do homem que não pode se locomover. O pior é que se encontrarmos as pérolas, continuaremos sem saber quem as roubou. Mesmo depois de uma minuciosa busca, continuaram sem encontrar o colar. — Jut! — murmurou Poirot, saindo com Race. O camarote de Lynette Doyle tinha sido trancado depois do crime, mas Race tinha uma chave. Os dois entraram. Exceto pelo corpo que tinha sido retirado, o camarote encontrava-se exatamente igual desde o assassinato. — Poirot — disse Race — se existe algo aqui, pelo amor de Deus, descubra. Eu sei que você é o único que poderia fazê-lo. — Não está falando somente das pérolas? Está, Monami? — Não. O principal é o assassino. Pode haver algo que eu deixei escapar hoje de manhã. Com maestria, Poirot começou a busca. Ajoelhou-se e examinou o chão centímetro por centímetro. Em seguida, passou rapidamente para o armário e as gavetas. Para a meia cabina e as valizes. Para o estojo de toalete folheado a ouro. Revirou os armários cheios de cremes de beleza, pó de arroz, adstringentes. O que chamou a atenção de Poirot, porém, foram dois vidros de esmalte chamados nilex. Um, nilex rosa, estava quase vazio, com um resto de líquido vermelho escuro no fundo do vidro. O outro, do mesmo tamanho, chamado nilex cardial, estava quase cheio. Poirot destampou o primeiro e o segundo cheirou-os delicadamente. Um odor de flor de pera invadiu suas narinas. Com uma careta, tampou os dois vidros. — Descobriu algo? Perguntou Wace. — On ne prende pas le mouche avec le vinagre. Respondeu Poirot com um suspiro. — Não estamos com sorte. O assassino não fez a gentileza de deixar cair uma abotoadura, um cigarro, uma cinza de charuto, ou, caso tenha sido uma assassina, um lenço, um batom ou uma rede de cabelo. — Só um vidro de esmalte? — Eu preciso falar com a empregada. — Disse Poirot. — Temos um pequeno problema. — Onde terá se metido aquela moça? Perguntou Wace, quase para si mesmo. Saíram do camarote de Lynette Doyle e Wace trancou a porta. Foram para o camarote da senhorita Van Schuyler, onde a presença do dinheiro se fazia sentir nos mínimos detalhes. Algumas cartas e apontamentos, em absoluta ordem, estavam sobre a escrivaninha. Os camarotes seguintes pertenciam a Poirot e a Wace. — Não acho provável que alguém tenha colocado as pérolas por aqui — disse o coronel. — Quem sabe? — perguntou Poirot. — Uma vez, no Expresso para o Oriente, investiguei um crime em que aparecia um kimono vermelho. Tinha desaparecido, mas devia estar no trem. Fui encontrá-lo na minha mala. — Que impertinência! — Vamos ver se fizeram o mesmo desta vez — disse Wace. — Mas o ladrão das pérolas não fora tão impertinente. Dando a volta pelo navio, foram à cabine da senhorita Bowers, onde também não viram nada de suspeito. Os lenços da enfermeira eram de lino, com iniciais bordadas. Poirot e Wace passaram para o camarote da senhorita Otterburn, mas também não descobriram coisa alguma. O camarote seguinte era o do doutor Bessner. Encontraram Simon Doyle deitado com uma bandeja ao lado da cama. — Não estou com a menor fome — queixou-se ele como se estivesse pedindo desculpas. Simon estava febril e seu estado geral havia piorado consideravelmente. Poirot compreendeu por que Bessner achava necessário que o transportassem imediatamente para um hospital. O detetive belga explicou que estava dando uma busca pelo navio e disse também que as pérolas tinham sido devolvidas pela senhorita Bowers, mas com a única diferença de que não eram as verdadeiras. Doyle mostrou-se surpreso. — Tem certeza, senhor Doyle, de que sua esposa não encomendou uma réplica do colar para poder viajar mais despreocupada? Simon sacudiu a cabeça. — Não, absolutamente. Lynette adorava essas pérolas e vivia com elas. — Estavam no seguro contra qualquer acidente e, por isso, ela as largava em qualquer lugar. — Neste caso, precisamos continuar a busca — disse Poirot, abrindo as gavetas. Ray se apanhou uma mala. — Esperem aí. Vocês não acham que Bessner as tenha roubado, não é? Poirot sacudiu os ombros. — Talvez. Afinal, o que sabemos de Bessner? Só o que ele nos contou. — Mas ele não podia tê-las escondido comigo aqui? — Quem sabe? Não sabemos quando se efetuou a substituição. Pode ter acontecido dias atrás. — Não pensei nisso — disse Simon. Não descobriram coisa alguma. Gastaram também certo tempo no camarote de Pennington. Poirot e Ray se examinaram minuciosamente toda a papelada legal, inclusive as procurações não assinadas por Lynette. — Não me parecem irregulares ou ilegais, não concorda? Perguntou Poirot. — Concordo. Mas sabemos que o homem não é um estúpido. Caso houvesse alguma procuração irregular, ele já a teria destruído. — É verdade. Poirot achou um revólver Colt numa gaveta. Examinou-o e recolocou-o no lugar. — Ainda existe gente que viaja armada — murmurou. — Sabemos que Lynette não foi assassinada por uma arma destas — disse Rayce. Estive pensando a respeito da pistola que foi atirada na água. Imagine que o assassino deixou-a no camarote e que alguém a descobriu e a atirou fora. É possível. Aliás, já tinha pensado nisso. Mas quem poderia ser? — Que interesse teria em encobrir Jaqueline de Bellefort? O que estaria fazendo no camarote de Lynette Doyle? A única pessoa que entrou lá, além do assassino, foi a senhorita Van Schuyler. Que interesse teria ela em jogar fora a arma? Por que haveria de querer proteger a senhorita de Bellefort? Mas que outra razão poderia existir para jogar a arma fora? — Pode ser que ela tenha visto a estola quando entrou no camarote e achou melhor jogar tudo fora. — A estola pode ser, mas o revólver não. — Concordo que talvez tenha acontecido isso, mas... — Bom dia! — Que confusão! — Existe outro particular que o senhor não deve esquecer. A estola. Ao saírem do camarote de Pennington, Poirot sugeriu que Rayce desse uma busca nos camarotes de Jaqueline e Cornélia Robson, enquanto ele ia conversar um minuto com Simon Doyle. Poirot voltou para o camarote do doutor Bessner. — Estive pensando — disse Simon. — Tenho certeza de que ela estava com o colar verdadeiro ontem à noite. — E por que, Mons. E Doyle? — Porque Lynette — respondeu ele, com dor ao pronunciar o nome da mulher — estava brincando com elas. E fez qualquer referência às pérolas. Tenho certeza de que ela notaria caso tivessem sido substituídas. — A imitação é quase perfeita. Ela tinha costume de emprestá-las às amigas, por exemplo. Simon corou, acanhado. — Não sei bem, Mons. Epoirot. O senhor compreende. Eu não conhecia Lynette há muito tempo. — Ah, compreendo. Foi um romance rápido. De maneira que não sei certas particularidades sobre minha mulher. Eu sei que ela era muito generosa e imagino que seria capaz de emprestar suas coisas. — Ela nunca — disse Poirot suavemente — as emprestou, por acaso, à Mademoiselle de Bellefort? — Como? Perguntou Simon rubro, tentando sentar-se e voltando imediatamente para o mesmo lugar, num espasmo de dor. — O que está querendo insinuar? Que Jack roubou as pérolas? — Juro que não foi ela. Jack é muito honesta. Só pensar que ela possa ser uma ladra me dá vontade de rir. Poirot piscou os olhos. — Uh-la-la! Parece que minha sugestão alvoroçou um ninho de abelhas. — Jack é honesta — repetiu Simon com teimosia, ignorando o tom jocoso de Poirot. O detetive lembrou-se de uma voz de mulher às margens do Nilo, em Assuã, murmurando, amo Simon e ele me ama. Desejava saber também qual dos três testemunhos que ouvira aquela noite era verdadeiro. Agora parecia que Jaqueline é quem estava mais próxima da verdade. — A porta abriu-se. Era race. — Nada — disse bruscamente. — Era como previramos. Os cabineiros vêm para cá relatar a revista dos passageiros. — Nada, senhor — disse o cabineiro-chefe. — Algum senhor reclamou? — Perguntou Poirot. — Só o cavaleiro italiano. Disse que era uma vergonha ou coisa parecida. E ele está armado. — Que tipo de arma? — Uma Mauser automática, 25. — Ah, os italianos são muito temperamentais — disse Simon. Rechete ficou furioso por causa de um telegrama trocado em Enxelal. Chegou a ser grosseiro com o Linnett. Race virou-se para a arrumadeira-chefe. — As mulheres não tinham nada — respondeu ela, uma senhora alta e bonita. — Reclamaram muito, exceto a senhora Allerton, que foi muito simpática. — Nada das pérolas. A senhorita Otterburn tem uma pistola na bolsa. — Que tipo? — Pequena, com um cabo de madrepérola. Parece até um brinquedo. — Com todos os diabos — resmungou Race. — Quando pensei que ela estava livre de suspeitas, será que todos os passageiros resolveram fazer turismo armados até os dentes? — Ela demonstrou alguma coisa quando a senhora descobriu a arma? — perguntou Race, voltando-se para a arrumadeira. — Acho que ela não percebeu. Eu estava de costas quando revistei a bolsa dela. — Bem, então ela sabe que a senhora a descobriu. — Sei lá. Já encontraram a criada da senhora Doyle? — Não conseguimos encontrá-la. Já viramos o barco inteiro. — O quê? — perguntou Simon. — Louise Bourguet desapareceu. — Desapareceu? — Talvez ela tenha roubado as pérolas. Seria a única pessoa que poderia ter oportunidade de fazer uma réplica em tempo. — E quando descobriu que estavam revistando o barco, jogou-se no rio? — perguntou Simon. — Ah, bobagem! — respondeu Race, irritado. — Uma mulher não pode jogar-se de um barco desses durante o dia sem chamar atenção. Ela tem que estar a bordo. — Quando foi vista pela última vez? — perguntou, voltando-se para a arrumadeira. — Meia hora antes do sino tocar para o almoço. — Vamos dar uma espiada na cabine dela — disse Race. — Quem sabe a gente descobre alguma coisa. Race e Poirot foram para a cabine de Louise Bourguet. Race abriu a porta. Louise Bourguet era paga para arrumar os pertences alheios, mas não seguia a mesma diretriz em relação aos seus pertences. As gavetas, as malas, estavam abertas, as roupas mal penduradas, impedindo que as portas se fechassem. Algumas peças íntimas jogadas sobre as cadeiras. Enquanto Poirot rapidamente examinava as gavetas, Race revirava as malas. Os sapatos de Louise estavam ao lado da cama. Um pé estava apoiado no chão, num ângulo tão estranho que chamou a atenção do coronel. Race fechou a mala e debruçou-se sobre o sapato. Deu um grito de espanto. Poirot virou-se assustado. — Você é que eu ia? — Ela não desapareceu — respondeu Race. — Está aqui. É embaixo da cama. O corpo inanimado de Louise Bourguet estava estirado no chão da cabine, embaixo da cama. Os dois homens afastaram a cama e debruçaram-se sobre o cadáver. — Deve estar morta há mais ou menos uma hora. Vamos chamar Besner para verificar. — Morta a facadas. Uma morte quase instantânea, na minha opinião. — Está horrível, não acha? — Realmente. Poirot sacudiu a cabeça com um arrepio. O rosto moreno e felino estava convulsionado, como se com a fúria e a surpresa os lábios tivessem se contraído, mostrando os dentes. Poirot inclinou-se gentilmente e pegou a mão direita do cadáver, onde se vinha um pedaço de papel cor-de-rosa. — O que é? — Perguntou Poirot, entregando-o a Race. — Um pedaço de dinheiro. — Um dos cantos de uma nota de mil francos, não é? — É óbvio o que aconteceu — disse Race. — Ela sabia alguma coisa e estava fazendo chantagem com este conhecimento. Nós bem que achamos que ela não estava sendo sincera no seu depoimento. — Fomos uns idiotas — disse Poirot. — Devíamos ter imaginado na hora pelo que ela nos disse. — Como foram mesmo as palavras dela? — O que poderia ter visto ou ouvido se estou no convés inferior? — Caso eu estivesse com insônia, se tivesse subido, então talvez eu tivesse visto o assassino, esse monstro, entrando no camarote de madame, mas foi exatamente o que aconteceu. Ela subiu, viu alguém entrando ou saindo do camarote de Lynette Doyle e, movida pela cobiça insaciável, resolveu fazer chantagem, e agora está morta. — E nós também não sabemos quem a matou — disse Race, completando a frase. — Não é verdade. Agora sabemos mais. Quase tudo. Só que o que não sabemos é tão incrível. Mas foi o que aconteceu, só que na hora não percebi. — Ah, que estúpido fui hoje de manhã. Nós achamos que ela estava nos escondendo algo e não concluímos por quê. Era chantagem, meu caro coronel. — Ela deve ter pedido dinheiro para calar a boca — disse Race — e feito ameaças. O assassino foi obrigado a pagá-la em francos. A nacionalidade da moeda não nos dá alguma pista? — Não. Muita gente anda com o dinheiro de várias nacionalidades quando viaja. — O assassino pagou com o dinheiro que tinha. Vamos continuar a reconstituição do crime. — O assassino vem à cabine e entrega-lhe o dinheiro e então... — Ela começa a contar as notas — disse Poirot. — Você conhece essa gente. Enquanto contava o dinheiro, distraiu-se e ele aproveitou a oportunidade. Em seguida, pegou o dinheiro e fugiu, sem perceber que ela ficara com um pedaço de uma nota de mil francos na mão. — Acha que podemos agarrá-la por isso? — Perguntou Race. — Duvido — disse Poirot. — Ele vai examinar o dinheiro e certamente notará a falta de um pedaço. Caso seja sovina, não terá coragem de inutilizar a nota. Mas creio que nosso assassino não é tão tolo neste ponto. — Por que diz isso? — Tanto esse crime como o da senhora Doyle requereram audácia, coragem, rapidez, — qualidades que não coadunam com avareza ou excessiva prudência. — É melhor chamarmos Besner — disse Race. O médico não demorou ao exame. Depois de uns... — Achs! — Horas! — E outros grunhidos, chegou a uma conclusão. — Ela deve ter morrido há mais de uma hora. Morte rápida, quase imediata. — Que arma foi usada? — Achs! Boa pergunta. Um instrumento pontiagudo, fino e delicado. Tenho algo parecido no meu camarote, se quiserem ver. Besner levou-os até seu camarote e mostrou uma comprida faca cirúrgica. — Uma faca destas, não uma de cozinha. — Suas facas, por acaso, não sumiram, doutor? Perguntou Race. Besner olhou para o coronel espantado e, em seguida, ficou furioso. — O quê? — Acha que eu... — Eu, Karl Besner, conhecido por toda a Áustria, cheio de clínicas e pacientes importantes, mataria uma mísera... ...feme de chambre? É ridículo. É absurdo. Minhas facas estão no lugar. Podem verificar, se quiserem. Eu considero sua pergunta um insulto à minha profissão. O doutor Besner fechou a pasta, atirou-a num canto do camarote e saiu batendo a porta. — Ufa! Você ofendeu o velho! Disse Simon. — Oh, que pena! — Murmurou Poirot. — Além do mais, mon colonel, o senhor está na pista errada. O doutor Besner é um grande médico. O doutor Besner reapareceu. — Podiam desocupar meu camarote, por favor. Eu preciso mudar o curativo do senhor Doyle. A senhorita Bowers entrou com a energia do seu profissionalismo e ficou aguardando que os intrusos se retirassem. Poirot e Race, este resmungando, saíram cabisbaixos. Poirot ouviu duas mulheres rindo e conversando no camarote da senhora Otterburn. Jaqueline e Rosalie estavam de porta aberta. Ao verem a sombra de Poirot, calaram-se. Rosalie, pela primeira vez, sorriu para ele. Um tanto desajeitadamente, talvez, como é comum às pessoas que não estão acostumadas a ser alegres. — Estão falando mal da vida alheia? Perguntou Poirot. — Não, disse Rosalie. — Estamos falando sobre batons. Poirot sorriu. — Hum, le chiffon du jour, Rui, murmurou sorrindo. Jaqueline, mais observadora do que Rosalie, notou o sorriso quase formal e mecânico no rosto de Poirot. Largando o batom, foi atrás do detetive. — Aconteceu... Aconteceu alguma coisa? — Exatamente. Aconteceu. — O quê? Perguntou Rosalie, juntando-se aos dois. — Outra morte, disse Poirot. Rosalie prendeu a respiração. Poirot a observava atentamente. Notou seu olhar de alarme e horror. — A empregada da senhora Doyle foi assassinada, informou Poirot brutalmente. — Assassinada? Repetiu Jaqueline. — O senhor disse... Assassinada? — Sim, foi o que eu disse, respondeu Poirot olhando para Rosalie. — Esta criada viu algo que não deveria ter visto e, por isso, foi silenciada, concluiu Poirot voltando-se para Rosalie. — O que foi que ela viu? — Perguntou Jaqueline. Novamente, Poirot respondeu a pergunta olhando para Rosalie. — Não resta a menor dúvida de que ela deve ter visto alguém entrando ou saindo do camarote de Lynette Doyle na noite do crime. A respiração de Rosalie continuava ofegante e suas pálpebras tremiam. Era a reação que Poirot esperava que ela tivesse. — Ela chegou a dizer o que tinha visto para o senhor? — Perguntou Rosalie. Poirot sacudiu a cabeça negando. Cornélia Robson veio correndo pelo convés com os olhos arregalados. — Oh, Jaqueline! — Gritou. — Aconteceu outra tragédia. Jaqueline virou-se para Cornélia. Poirot e Rosalie afastaram-se ligeiramente. — Por que olha para mim desta maneira? Em que está pensando? — A senhorita me fez duas perguntas. — Eu só quero lhe fazer uma, mademoiselle. — Não sei o que quer. Já lhe disse tudo hoje de manhã. — Nem tudo. Não disse, por exemplo, que carrega um revólver na bolsa. Nem o que viu realmente ontem à noite. Ela ficou vermelha. — É mentira. Eu não tenho um revólver. — Refiro-me a uma pistola de cabo de Madre Pérola. Ela dirigiu-se ao camarote e voltou com a bolsa. — Olhe, veja como não tem arma alguma. Poirot abriu a bolsa e entregou-a de volta à Rosalie. — Realmente não está na bolsa. Disse Poirot sorrindo. — Como vê, nem sempre está com a razão, Monsier Poirot. É ridículo o que o senhor me perguntou ontem à noite. — Não creio. — O senhor é irritante, disse ela batendo o pé. — Cisma com uma coisa e segue em frente. — Mas que verdade, porque creio que digo a verdade. — Mas que verdade, se parece conhecê-la melhor do que eu. — Quer que eu diga o que a senhorita viu? Se eu tiver razão, concordará comigo? Eu vou lhe dizer. Acho que quando a senhorita se encaminhava para a proa do navio, parou um instante porque viu um homem saindo de um camarote. — O camarote de Lina de Doyle, conforme a senhorita descobriu no dia seguinte. Viu um homem saindo, fechando uma porta e encaminhando-se para um dos camarotes do fundo do corredor. — Estou certo, mademoiselle. — Ela não respondeu. — Talvez ache que é melhor ficar calada, disse Poirot. — Talvez também tenha medo de ser assassinada. Por um instante, Poirot pensou que ela fosse reagir e falar, pois tinha colocado a coragem da moça em brilhos. Os lábios dela tremeram. — Não vi coisa alguma, respondeu Rosalie Otterburn. A senhorita Bowers saiu do camarote do doutor Bessner desenrolando as mangas do uniforme. Jaqueline correu para ela esquecendo-se de Cornélia. — Como está ele? Perguntou. Poirot chegou em tempo de ouvir a resposta. — Não vai tão mal, respondeu a senhorita Bowers. — Quer dizer que piorou? gritou Jaqueline estridentemente. — Bem, só poderemos respirar aliviados quando aportarmos e pudermos radiografar a perna e limpar o curativo com um anestésico. Quando chegaremos a Sheilau, senhor Poirot? — Amanhã de manhã. A senhorita Bowers franziu a testa. — Só espero que não seja tarde demais. Existe sempre o perigo de septicemia, apesar dos cuidados do doutor. — Ele vai morrer! Ele vai morrer! — Perguntou Jaqueline, sacudindo o braço da enfermeira. — Claro que não, senhorita de Bellefort. Pelo menos espero que não. Não posso ter certeza absoluta. O ferimento não foi grave, mas precisamos de uma radiografia urgente. Além do mais, o paciente precisa de repouso absoluto, o que hoje ainda não foi possível. Não me admira que esteja com febre alta. Com o golpe de ontem e ainda... Jaqueline voltou as costas para a enfermeira e debruçou-se sobre a amurada do navio. — O que quero dizer é que devemos sempre esperar pelo melhor. — Prosseguiu a senhorita Bowers. — O senhor Doyle é um homem forte. Não creio que saiba o que é uma doença. Isto ajuda muito. Também não se pode negar que a febre, subindo gradativamente, é um péssimo sinal. Ela arrumou o colarinho do seu uniforme e afastou-se. Jaqueline, chorando, dirigiu-se para o seu camarote. Uma mão a conduziu. Tobe os olhos marejados, ela viu Poirot ajudando-a até a porta. Quando entraram, ela se atirou na cama e soluçou violentamente. — Ele vai morrer. Ele vai morrer. E eu o matei. Eu... Poirot sacudiu os ombros. — Mademoiselle, o que aconteceu, aconteceu. Não se pode atrasar o tempo. É tarde para lamentações. Ela chorou mais alto. — Eu o matei. Eu amo tanto. Tanto. Poirot suspirou. Talvez demais, pensou ele, lembrando-se do restaurante de Montsier Blondin. Não se deixe levar pelas opiniões das enfermeiras. São sempre muito pessimistas. As plantonistas noturnas, por exemplo, constantemente se surpreendem ao encontrar os pacientes com vida no dia seguinte ao plantão. Ou mesmo se dando com as enfermeiras do dia. Elas sabem bem demais todos os riscos possíveis. Imagine-se cada vez que a gente dirigisse um automóvel, pensasse, e se aquele caminhão der marcha a ré? Será que aquele carro vai parar no sinal? Será que o carro que estou guiando vai perder a roda? Será que um cachorro vai dar um pulo no meu braço e me fazer perder a direção? Mas geralmente se supõe que nada dessas coisas vão acontecer e chegaremos ilesos no fim da viagem. É claro que se sofremos um ou vários desastres, acabamos por esperar sempre o pior, cada vez que saímos de carro. Jaqueline sorriu entre as lágrimas. O senhor está tentando me consolar, Monsier Poirot. O bom dia sabe o que estou fazendo. A senhorita não devia ter vindo nesta viagem. Eu sei disso muito bem. Agora me arrependo. Graças a Deus ela está chegando ao fim. Mais o i. Mais o i. E Simon irá para o hospital onde será bem tratado e tudo acabará bem. A senhorita fala como uma criança. Só faltou a frase, e viveram muito felizes. Ela enrubeceu. Monsier Poirot, eu não quis... É cedo demais para se dizer alguma coisa. Mas não devemos ser hipócritas, não é? Eu sei que a senhorita tem sangue latino nas veias e está disposta a sentir as coisas, mesmo as que possam parecer aos outros indecorosas. Le roi ets mort. Vive le roi. O sol desceu e a lua surgiu. É mais ou menos isso, não é? O senhor não entende. Ele está com pena de mim porque sabe o quanto estou sofrendo por tê-lo ferido. Ah, bem... Retrocou Poirot. A pena é um sentimento muito bizonho. Olhou para ela e repetiu, meio sério, meio rindo, a seguinte poesia em francês. Em seguida, voltou ao convés onde encontrou o coronel Race. Ah, que bom encontrar, disse o coronel. Eu tive uma ideia. Segurando o braço de Poirot, os dois caminharam pelo convés. Foi um comentário fortuito de Doyle. No momento não dei muita atenção. Lembra-se quando ele falou sobre um telegrama? Tiã? Cês frai? Talvez não leve a coisa alguma, mas não podemos nos dar o luxo de ignorar uma pista destas. Dois crimes para resolver e ainda estamos na estaca zero. Não, estamos na estaca número um. Você tem alguma ideia? Perguntou Race, surpreso. Eu tenho mais do que uma ideia. Tenho quase certeza. Desde quando? Desde a morte de Louise Bourguet. Eu não entendo. Meu caro, é claro como água. Está um pouco turvo, é verdade, pelas ondas que se fazem em torno. Veja bem. Em volta de uma pessoa como Lynette Doyle existe tanto ódio, ciúme, inveja e maldade. Parece um enxame de abelhas. Mas você acha que sabe? Perguntou Race, curioso. Você não diria isto se não tivesse certeza. É claro que tenho minhas teorias, mas... Poirot colocou a mão sobre o braço de Race. O senhor é formidável, mon colonel. Não diz. Vale, conte-me sua teoria, porque sabe perfeitamente que se pudesse eu já teria falado. Mas primeiro é preciso limpar as arestas. Eu quero que raciocine comigo sobre estes fatos. Ouça bem. A. A declaração de Jaqueline de Beleford, que alguém ouviu nossa conversa, aquela no jardim, à noite, em Assuã. B. A declaração de Tim Allerton sobre o que ele fez e ouviu na noite do crime. C. As respostas bastante significativas de Louise Bourguet ao nosso interrogatório. A. Atente também para o fato, prosseguiu Poirot depois de uma ligeira pausa. O fato de que a senhora Allerton bebe água, seu filho, uísque com soda, e eu bebo vinho. Acrescente a tudo isto dois vidros de esmalte e o provérbio que eu citei. Finalmente chegamos ao X do problema. A pistola envolta num lenço vagabundo, embrulhada numa estola de veludo e atirada na água. Race ficou pensativo. Não, disse por fim. Eu não entendo. Perceba onde quer chegar, mas não consigo concluir coisa alguma. Vamos, vamos. O senhor está vendo só um lado da verdade. Mas lembre-se de que temos que começar do princípio, uma vez que nossa premissa inicial era totalmente falsa. Race fez uma careta. É o que eu sempre tenho que fazer. O trabalho de um detetive é geralmente este. Recomeçar tudo outra vez, apagando as impressões erradas. Não é mesmo? Certas pessoas, porém, persistem no erro. Criam uma teoria e procuram englobar os dados complementares dentro dela. Se algum detalhe não se encaixa, colocam-no de lado. E são sempre os detalhes que contêm a chave do mistério. Desde o princípio desta história, percebi a importância da arma ter sido tirada do local do crime. Sabia que queria dizer alguma coisa, mas só meia hora atrás é que descobriu o que era. Eu ainda não, respondeu Race irritado. Descobrirá se refletir sobre os dados que lhe indiquei. Vamos examinar esta história do telegrama. Isto é, se Herr Dr. nos deixar entrar. Encontraram o Dr. Besner ainda de mau humor. Abriu a porta do camarote com cara de poucos amigos. O que é? Ainda querem ver meu paciente? Mas já disse que não é aconselhável. Ele está febril. Já teve emoções demais hoje. Só queremos fazer-lhe uma pergunta, disse Race. A contragosto, Dr. Besner deu passagem para os dois investigadores e, rosnando, retirou-se, deixando, porém, a porta aberta. Eu volto em três minutos, ameaçou puxando a cortina. E quando eu voltar? Fora! Os passos do médico ecoaram sobre o converse. Simon Doyle olhou interrogativamente para Poirot e depois para Race. Sim? Perguntou. O que é? Um pequeno detalhe, disse Race. Há pouco, conversando com os cabineiros, eles me contaram que o Sr. Richetti reclamou bastante quando o revistaram. O Sr. nos disse na ocasião que não se surpreendia, pois sabia que ele tinha mau gênio e que fora grosseiro com sua mulher por causa de um telegrama. Poderia nos contar o que se passou? Claro. Foi em Vade e Ralfa. Havíamos voltado da segunda catarata e Linet pensou que o telegrama que estava no salão fosse para ela. Por um momento deve ter esquecido que não se chamava mais Rideway e, como os sobrenomes se parecem graficamente, abriu o telegrama que, na realidade, estava endereçado a Richetti. Ela leu e não entendeu Patavina. E aí Richetti aproximou-se e arrancou-lhe o telegrama das mãos, reclamou muito e retirou-se, furioso. Ela tentou desculpar-se, mas ele respondeu de uma maneira mais grosseira ainda. Race respirou fundo. E o senhor sabe o que estava escrito neste telegrama, senhor Doyle? Sim, Linet leu para mim. Dizia... Neste instante foi interrompido por uma gritaria no convés. Uma mulher se aproximava falando bem alto. Onde está o senhor Poirot? Onde está o coronel Race? Eu preciso vê-los imediatamente. Eu tenho informações importantíssimas. Eu... Estão com o senhor Doyle? A senhora Otterburn abriu a cortina do camarote e entrou como um furacão vermelho, ligeiramente trúpega e embaralhando as palavras. Senhor Doyle, disse ela dramaticamente. Eu sei quem matou sua esposa. O quê? Os três olharam para ela espantados. A senhora Otterburn devolveu-lhes um olhar triunfante. Estava feliz, radiante. Sim, minhas teorias estavam certas. Os desejos primitivos, básicos e profundos. Pode parecer loucura, fantástico, mas é verdade. A senhora está querendo dizer que tem provas de quem matou a senhora Doyle? A senhora Otterburn sentou-se numa cadeira de costas para a porta. Debruçou-se para a frente. Claro que tenho. O senhor concorda comigo que quem matou Louise Bourguet matou também Lynette Doyle? Que ambos os crimes foram cometidos pela mesma mão? Sim, claro, disse Simon impaciente. E daí? Então estou com a razão. Sei quem matou Louise Bourguet. Logo, sei também quem matou Lynette Doyle. A senhora quer dizer que suspeita de quem tenha sido o assassino de Louise Bourguet? Perguntou Race ceticamente. A senhora Otterburn voltou-se para Race como uma pantera ofendida. Não. Eu sei. Eu vi a pessoa. Febriu e nervoso, Simon gritou. Pelo amor de Deus, fale logo. Quem foi que matou Louise Bourguet? Eu vou contar tudo, disse ela. A senhora Otterburn estava exultante, pois tinha chegado ao seu momento de glória suprema. Que importava agora que seus livros fracassassem? Se o público idiota que outrora incensara hoje preferia novos autores, Salomé Otterburn voltaria para o apogeu. Seu nome estaria em todos os jornais. Ela seria a principal testemunha da acusação no julgamento. Ela deu um longo suspiro e começou o relato. Aconteceu quando fui almoçar. Naturalmente, com esta tragédia toda, eu estava sem fome. Bem, não preciso explicar isto. Quando estava a caminho do refeitório, lembrei-me de que tinha deixado... Deixado... Ou melhor, esquecido algo no meu camarote. Pedi a Rosalie que fosse na frente. A senhora Otterburn fez uma pequena pausa. A cortina da porta do camarote mexeu-se ligeiramente, mas os três homens que estavam de frente para a porta não notaram. — Eu... eu... Gaguejou a senhora Otterburn, hesitante, pois não podia omitir certos detalhes incômodos. — Eu tinha feito um arranjo com um dos cabineiros. Ele ficou de conseguir para mim uma coisa de que eu precisava, mas não queria que minha filha soubesse que eu tinha conseguido. Às vezes ela implica com certas coisas. — Não estava muito bem explicado, pensou ela, mas até o dia do julgamento ela teria a oportunidade de arranjar uma desculpa melhor. Ray se olhou para Poirot e este limitou-se a indicar com a boca a palavra. Bebida. A cortina mexeu-se outra vez, deixando entrever um objeto azul metálico. — Eu fiquei de encontrar o cabineiro na proa do navio, no convés inferior. Quando me dirigia para o local combinado, uma porta se abriu. Era Louise Bourguet, que parecia estar esperando uma visita. Quando ela me viu, ficou desapontada e fechou a porta. Não pensei mais nisso e fui buscar minha... minha... encomenda. Paguei o rapaz e troquei algumas palavras com ele. Em seguida, voltei pelo mesmo caminho e vi uma pessoa bater na porta da cabine da criada. — E quem era esta pessoa? Perguntou Ray se... — Bang. O barulho da explosão encheu o camarote. Um forte cheiro de pólvora invadiu o ar. A senhora Atterburn virou-se vagarosamente para o lado. Depois, seu corpo, num supremo esforço, caiu para a frente. Por trás do ouvido, via-se um pequeno buraco de onde jorrava sangue. Houve um momento de silêncio. Em seguida, os dois investigadores deram um pulo e correram para o convés, atrapalhando-se no caminho com o corpo da mulher. Ray se virou-a para o lado enquanto Poirot saltava para o convés. O corredor estava vazio. No chão, à frente do umbral da porta, um revólver. Poirot olhou para os dois lados. Nada. Correu para a popa e, quando virava a quina do navio, encontrou Tim Allerton, que vinha correndo em direção oposta. — Que foi isto? Perguntou Tim. — Reencontrou alguém no caminho? Perguntou Poirot. — Se eu encontrei alguém? Não. — Então venha comigo, disse Poirot voltando. Diversos passageiros haviam se juntado à porta do camarote. Rosalie, Jaqueline e Cornélia tinham saído dos seus camarotes. Outros vinham do salão. Ferguson, Jim Fantorp e a senhora Allerton. Reis ficou parado perto do revólver. Poirot voltou-se para Tim Allerton. — E está com as luvas? — Sim, respondeu Tim. Poirot pegou as luvas, vestiu-as e abaixou-se para examinar o revólver. — Reis fez o mesmo. Os outros aguardavam silenciosos. — Ele não foi pelo outro lado, pois Ferguson e Fantorp estavam sentados no convésio e o teriam visto passar, informou Reis. — Se tivesse corrido pelo outro lado, teria encontrado o Sr. Allerton, disse Poirot. — Parece que já vimos esta arma há pouco tempo, disse Reis. Precisamos ter certeza. Os dois foram até o camarote de Pennington. Ninguém atendeu a porta. Reis se entrou e foi diretamente para a gaveta da cômoda. O revólver não estava mais lá. — Muito bem, disse Reis. — Agora, onde será que Pennington se meteu? Os dois voltaram para o convés e encontraram a Sra. Allerton. — Madame, disse Poirot, cuide da Sra. — A mãe dela, continuou Poirot, olhando para Reis como que para pedir consentimento. Reis se meneou a cabeça afirmativamente. — Foi assassinada. O Dr. Besner apareceu correndo. — Cote em rímel? O que houve? Reis se indicou o camarote. Besner entrou. — Precisamos descobrir Pennington, disse Reis. — Alguma impressão digital no revólver? — Não, disse Poirot. Encontraram Pennington numa sala do convés inferior escrevendo cartas. — Alguma novidade? Perguntou ele sorrindo para os dois com o seu rosto bem escanhoado. — Não ouviu o tiro? — Ora, veja, agora que o senhor falou, acho que sim, mas não imaginei que... Quem foi ferido? — A Sra. Otterborne. — A Sra. Otterborne? Repetiu o advogado com espanto. — Ora, vejam só, Sra. Otterborne. Eu não entendo por quê. O que parece é que existe um homicida louco solto neste navio. Precisamos organizar um sistema de proteção. — Sr. Pennington, perguntou Reis. — Há quanto tempo está nesta sala? — Deixe-me ver, disse Pennington esfregando o queixo. — Uns vinte minutos, mais ou menos. — Não saiu daqui? — Não, claro que não, respondeu Pennington olhando para os dois. — É porque, Sr. Pennington, disse Reis lentamente, a Sra. Otterborne foi assassinada com o seu revólver. — O Sr. Pennington ficou tão surpreso que não conseguiu falar. — Mas isto é muito sério, senhores? — Muito sério para o senhor, disse Reis. — Para mim? — Perguntou Pennington arqueando as sobrancelhas. — Mas, meu caro coronel, como? Se eu estava aqui, escrevendo, quando deram o tiro? — Por acaso tem alguma testemunha? — Não sei. Mas seria impossível que eu fosse ao convé superior, disparasse um tiro naquela pobre senhora? — Além do mais, que razão eu teria para matá-la e... — E voltar-se para cá sem ser visto por ninguém? A esta hora tem sempre gente no converse. — Como explica que tenho usado o seu revólver? — Ah, isto sim pode ser minha culpa. Assim que começamos esta viagem, numa conversa no salão sobre armas de fogo, eu disse que sempre viajava armado. — Quem estava presente? — Eu não me lembro bem. A maior parte dos passageiros. Enfim, eram muitas pessoas. Pennington fez uma pausa. — De isto sim, eu posso ser culpado. Primeiro, Lynette. Depois, a criada. E agora, a senhora Otterborn. Não faz sentido. — Mas tem sentido, disse Reis. — Ah, tem, é? — A senhora Otterborn estava para nos contar que tinha visto uma pessoa entrando na cabine de Louise Bourguet. Antes que pudesse falar, foi assassinada. Andrew Pennington passou um fino lenço de seda sobre a testa. — Ah, é horrível! Comentou o advogado. — Gostaria de discutir alguns aspectos desta história com o senhor, disse Poirou. — Quer vir ao meu camarote daqui a uma hora, por favor? — Com todo prazer, disse Pennington prontamente com um ar tristonho. Reis e Poirou se entreolharam e saíram. — É esperto como o diabo, disse Reis, mas creio que está com medo. — É mesmo, mas também não está se sentindo muito à vontade, disse Poirou. Quando chegaram ao convés, foram chamados pela senhora Allerton. — Madame, disse Poirou. — Pobre moça! Diga-me, senhor Poirou, existe um camarote duplo onde eu possa ficar com Rosalie? Ela não deve ficar sozinha e ficará muito mal acomodada na minha cabine. — Pode-se dar um jeito. É muita bondade sua. — Ah, não é nada. Além do mais, eu gosto muito dela. Sempre a achei muito simpática. — Ela está muito nervosa? — Está sim. Parece que amava profundamente aquela megera, o que torna o caso mais patético. Tim acha que a senhora Outerbune bebia. É verdade? — Poirou concordou. — Ah, pobre mulher. Não podemos mais julgá-la, mas acho que esta menina deve ter tido uma vida horrível. — Teve mesmo, mas é uma moça muito altiva e leal. — É um grande sentimento, a lealdade. E está um pouco fora de moda atualmente, é verdade. Rosalie é uma moça muito estranha. Orgulhosa, reservada, teimosa e paradoxalmente muito afetiva. — Acho que a entreguei em boas mãos, disse Poirou. — Ah, não se preocupe. Eu tomarei conta dela. Já está tão agarrada comigo que chega a cortar o coração. A senhora Allerton voltou para o camarote. Poirou voltou para o local do crime. Cornelia estava parada no convés com os olhos arregalados. — Não entendo, Monsenhor Poirou. Como o assassino conseguiu escapar sem ser visto? — Como? Recuou Jaqueline. — Não foi um passe de mágica, como pensam? Respondeu Poirou. O assassino tinha três saídas. Jaqueline espantou-se. — Três? Ele poderia ir para a direita ou para a esquerda. Não vejo outro caminho, disse Cornelia. Jaqueline franziu sim. — Ah, disse ela por fim. Neste andar ele só poderia ter tomado estas duas direções. Mas se ele fosse para baixo, teria mais uma saída. — A senhorita é esperta, disse sorrindo Poirou. — Não entendi, confessou Cornelia. O senhor Poirou disse que ele poderia descer pela murada e fugir pelo convés inferior. — Ora, disse Cornelia, não pensei nisso. Mas ele teria que ser muito ágil e rápido. — Não é tão difícil, interveio Tim Ayrton. Lembre-se de que existe sempre um momento de choque quando acontece um acidente. Ouve-se um tiro e por um certo tempo fica-se paralisado. — Foi o que aconteceu com o senhor? — Perguntou Poirou inesperadamente. — Pois sim. Fiquei parado uns cinco segundos. Depois corri em volta do convés. Race saiu do camarote de Besner. — Por favor, queiram sair do convés. Precisamos remover o corpo. Todos saíram. Poirou seguiu-os. — Nunca esquecerei esta viagem — disse Cornelia, voltando-se para Poirou. — Três assassinatos. Parece um pesadelo. — Você está aborrecida por ser uma civilizada superdecadente — servei o Ferguson, que ouviu o comentário de Cornelia. — Precisa encarar a morte como os orientais. Um incidente banal, nada mais. — Também os pobres não têm educação. — Para a grande vantagem deles — revidou Ferguson. — Foi a educação que desvitalizou a raça branca. Veja a orgia de cultura nos Estados Unidos. É revoltante. — O senhor está dizendo bobagens — disse Cornelia, enrobecendo. — Eu, todos os invernos, assisto a conferências sobre arte grega ou renascença, ou filosofia, ou a história de mulheres famosas. Ferguson deu um gemido de agonia. — Ah, arte grega, renascença, mulheres famosas. Que horror. É o futuro que interessa, criatura. Não o passado. Três mulheres morreram a bordo. E daí? Não se perdeu coisa alguma. — Lynette Doyle e sua fortuna, uma empregada francesa, ou melhor, uma parasita doméstica. E a senhora Otterburn, a tola e inútil. Acha que alguém está se importando que elas estejam vivas ou mortas? — Eu, pelo menos, não estou. — Até achei bom. — Pois se engana — disse Cornelia, furiosa. — E o que me revolta é a sua falação interminável, como se não existisse outra pessoa no mundo a não ser o senhor. — Eu não gostava especialmente da senhora Otterburn, mas a filha gostava dela, e está penalizada com a morte da mãe. — Não conhecia a empregada francesa, mas deve ter deixado alguém que gostava dela. — E quanto a Lynette, além de tudo, era uma moça maravilhosa. — Tão linda que nos encantava com sua beleza. — Eu posso não ser bonita, mas sei apreciar a beleza. Ela era linda como uma obra de arte. E quando uma obra de arte perece, todo mundo fica menor. — Ouviu? — Ah, eu desisto — disse Ferguson, dando um passo para trás e agarrando os cabelos. — Você é inacreditável. Não tem uma grama de ciúme ou rivalidade feminina no sangue — voltou-se para Poirot. — Sabe que o pai de Cornelia foi arruinado pelo pai de Lynette Rideway? Era de se esperar que esta menina, cada vez que encontrasse com Lynette, desfilando-se aos modelos franceses, rangesse os dentes, não era? No entanto, ela só diz — Ela não é linda? — Como um cordeirinho de procissão. Nem ao menos sabe o que é sentir inveja. Cornelia enrubeceu. — Não foi bem assim. Papai morreu de desgosto porque fracassou nos negócios. — O que eu quis dizer é que você não sentia raiva dela. Cornelia voltou-se para Fergonzão. — O senhor não vive falando que o futuro é que importa? Pois bem, esta história do papai é passado. Acabou. — Marcou um tento — disse Ferguson. — Cornelia Robson, você é a única mulher maravilhosa que eu encontrei até hoje. Quer casar comigo? — Não seja absurdo. — Mas eu estou falando sério? Mesmo que seja na presença dos braços da lei? — O senhor é testemunha, Monsieur Poirot, de que pedi a mão em casamento desta mulher, contrariando todos os meus princípios, porque não acredito num contrato legal entre os sexos, mas como sei que ela não me aceitaria de outra forma, estou propondo casamento. — Vamos, Cornelia, diga que sim. — Acho que o senhor está sendo ridículo — disse Cornelia, rubra de raiva. — Por que não me quer? — O senhor está brincando comigo. — Como estou brincando? Nunca falei mais sério na vida? — Mas ri das coisas sérias. Da educação, da cultura, até da morte. Eu não poderia confiar no senhor. Ela enrubeceu ainda mais e saiu correndo pelo convés. — Ela estava falando sério. — Quero um homem em quem possa confiar. — Já se viu. — Ferguson calou-se e olhou para Poirot. — O que há, Monsieur? O senhor está tão pensativo? Poirot pareceu acordar de um sonho. — Estou pensando. — Pensando. — Sobre a morte? O decimal eterno? Autoria de Hercule Poirot, famosa monografia? — Monsieur Ferguson, disse Poirot. — O senhor é um rapaz muito impertinente. — Desculpe ter atacado outra instituição. — Eu? Uma instituição? — Não sabia. O que acha dessa moça? — Da senhorita Robson? — Sim. — Acho que ela tem muito caráter. — Eu concordo. — Tem força, parece submissa, mas não é. — Tem força de vontade. — Céus, como eu gostaria de casar com ela. — Eu preciso falar com a velha. Vou colocá-la contra mim. Talvez assim eu tenha uma chance. Ferguson deu meia volta e rumou para o salão. A senhorita Van Schuyler estava sentada no lugar de costume, mais arrogante do que nunca, tricotando. Ferguson aproximou-se. Poirot entrou também, curioso, para assistir a cena. Para não ser muito óbvio, pegou uma revista e fingiu estar nela. — Boa tarde, senhorita Van Schuyler. Ela levantou os olhos por um instante, voltou ao seu tricô e murmurou friamente. — Boa tarde. — Ouça aqui, senhorita Van Schuyler. Preciso tratar de um assunto muito importante. — É o seguinte. Quero casar com sua prima. O rolo de lã caiu no chão e disparou pelo salão. — O senhor deve ter enlouquecido. — Diz ela num tom venenoso. — Não. Eu quero casar com ela. Já a pedi em casamento. A senhorita Van Schuyler examinou-o friamente, como se estivesse vendo um escaravelho morto. — É mesmo? E foi ela quem pediu que viesse falar comigo? — Ela decusou-me. — Naturalmente. — Não sei por que naturalmente. Eu vou insistir até ela me aceitar. — Pode acreditar, cavaleiro, que tomarei as precauções necessárias para evitar que minha prima seja submetida a tal perseguição? — Disse a senhorita Van Schuyler, fria e severamente. — O que tem contra mim? A senhorita Van Schuyler levantou uma sobrancelha e puxou a lã como se estivesse encerrando a entrevista. — Vamos? — Persistiu Ferguson. — Diga. O que tem contra mim? — Não gosto de repetir o óbvio, senhor. — Senhor, senhor, eu não sei bem o seu nome. — Ferguson. — Ah, senhor Ferguson, repetiu ela quase com nojo. — Sua sugestão é completamente inviável. — Quer dizer que não sirvo para ela? — Uma assertiva que deveria ser óbvia até para o senhor. — Por que não sirvo para ela? — A senhorita Van Schuyler preferiu não responder. — Tenho dois braços, duas pernas. Gosto de boa saúde. Sou bastante inteligente. — O que há de errado comigo? — Já ouviu falar de uma coisa chamada posição social, senhor Ferguson? — Pé, bobagem. A porta abriu-se e Cornélia entrou. Ficou paralisada quando viu seu pretendente em colóquio com a prima. O confiante senhor Ferguson sorriu para a futura noiva. — Venha cá. Eu estou pedindo sua mão em casamento da forma mais convencional possível. — Cornélia, disse a senhorita Van Schuyler num tom de voz apavorante. — Por acaso você encorajou o cavaleiro a lhe pedir em casamento? — Eu... Não, claro que não. Pelo menos... — O quê? — Ela não me encorajou de forma alguma, disse Ferguson. Eu é que me adiantei. Cornélia não me recusou na hora porque é boa demais. A senhorita Van Schuyler diz que eu não sirvo para você. — É verdade, mas não como ela pensa. Não possuo o seu caráter. Mas ela só se baseia na minha inferioridade social. — Fato este que Cornélia deve estar cansada de saber, disse a senhorita Van Schuyler. — Sabe mesmo? — Perguntou Ferguson. — É por isso que não quer casar comigo? — Não, não é. — Respondeu Cornélia enrubecendo. — Se eu o amasse, casaria com o senhor, fosse qual fosse a sua posição social. — Mas não me ama. Acho o senhor cético e arrogante. — Sua maneira de dizer as coisas, o que pensa. Nunca vi uma pessoa tão... vaidosa. Cornélia estava a ponto de chorar, por isso resolveu sair correndo da sala. — Para um começo de noivado, disse Ferguson cruzando as pernas e reclinando-se numa cadeira. — Não foi tão mal assim. Ainda vou acabar chamando-a de prima, senhorita Van Schuyler. — Saia daqui imediatamente, cavalheiro. — Ou eu chamarei o capitão do navio? — Gritou ela, tremendo de raiva. — Paguei minha passagem. Eles não podem impedir que eu fique aqui no salão. — Mas vou sair. Levantando-se, Ferguson retirou-se cantando uma canção de marinheiros. Engasgada de raiva, senhorita Van Schuyler tentou levantar-se. Poiru, saindo do lugar, apanhou o novelo de lã e correu para ajudá-la. — Obrigada, senhor Poiru. — Por favor, chame a senhorita Bowers. Estou tão transtornada com a insolência daquele rapaz. — Com a excentricidade, a senhorita quis dizer. — Insinuou Poiru. — É igual aos outros membros daquela família. — Mimado, não tenha dúvida. — Sempre almejando o impossível. — A senhorita naturalmente o reconheceu, não? — Como assim? — Ele se diz chamar Ferguson porque se recusa a usar o título de nombreza. — É uma questão de ideologia. — Título? — Perguntou a senhorita Van Schuyler, assustada. — Sim. Ferguson é o Lorde Daulish. Podre de rico, mas virou comunista desde que se formou em Oxford. O rosto da senhorita Van Schuyler tornou-se uma amálgama de emoções contraditórias. — Há quanto tempo sabe disso, senhor Poirot? Poirot sacudiu os ombros. — Um retrato num jornal. Notei a semelhança. Mais tarde encontrei um anel com o brasão da família. — Eu não tenho a menor dúvida, respondeu Poirot divertindo-se com as sucessivas expressões da senhorita Van Schuyler. — Eu sou-lhe muito grata pela informação, monsieur Poirot. — Disse a velha, inclinando a cabeça num gesto gracioso. Poirot acompanhou-a com o olhar sorrindo. Depois sentou-se e assumiu novamente uma expressão séria, de quando em vez meneava a cabeça. — Mas o ui, disse finalmente. — Tudo se encaixa. Ray se encontrou ainda no salão. — Bem, Poirot, que há. Pennington deve chegar daqui a pouco. Eu vou deixá-lo em suas mãos. Poirot levantou-se. — Primeiro mande chamar Fentorp. — Fentorp? Perguntou Ray se surpreso. — Sim, leve-o para o meu camarote. Ray se saiu. Poirot encaminhou-se para o seu camarote. Simultaneamente apareceu Ray se acompanhado de Fentorp. Poirot fez um sinal para que se sentasse e ofereceu-lhe cigarros. — Bem, vamos ao caso, disse Poirot. — Noto que o senhor está usando a mesma cravata do meu amigo Hastings. Jim Fentorp olhou para baixo, surpreso. — Certamente porque fomos da mesma universidade. — Isso mesmo. Eu quero que o senhor compreenda que, apesar de ser estrangeiro, eu conheço bem os costumes ingleses. Sei o que se deve fazer e o que não se deve fazer. — Jim Fentorp sorriu. — Há anos não ouvi esta expressão. A expressão caiu em desuso, mas o costume continua em vigor. A velha escola tradicional continua em pé, obedecendo certas regras de comportamento. Por exemplo, nunca devemos nos intrometer numa conversa alheia. Fentorp continuou olhando para Poirot. — Outro dia, porém, senhor Fentorp, o senhor fez exatamente o contrário. Umas pessoas estavam conversando um assunto bastante particular no salão. O senhor colocou-se bem perto, obviamente para ouvir melhor, e, por fim, deu os parabéns à senhora, no caso, madame Doyle, por ela ter agido tão acertadamente. Jim enrubeceu. Poirot prosseguiu sem respirar. — Este não é o comportamento de quem usa uma gravata da universidade do meu amigo Hastings. Ele morreria de vergonha ou de curiosidade, mas não faria o que o senhor fez. — Portanto, ajuntando este particular ao fato de que o senhor é extremamente jovem para poder fazer uma viagem de recreio tão cara, que seu emprego num escritório de advocacia não poderia lhe pagar um salário tão alto, e que o senhor não parece estar sofrendo de uma moléstia que requeira uma prolongada estrada em países de clima quente, eu lhe pergunto. Como o senhor justifica a sua presença a bordo? Jim Fentorp jogou a cabeça para trás. — Eu recuso-me a responder, Monsier Poirot. O senhor deve ter enlouquecido. — De maneira alguma, eu nunca estive tão lúcido. Onde fica a sua firma? Em Northampton, isto é, perto de Woodhull. — Que conversa tentou ouvir? — A conversa sobre os documentos legais da senhora Doyle. Qual o fito do seu comentário, dito com tanto acanhamento e tanta malaise, não era simplesmente para impedir que a senhora Doyle assinasse qualquer documento, sem antes estudá-lo cuidadosamente? Poirot calou-se. — Neste barco tivemos um crime, seguido de dois outros sucessivos, prosseguiu Poirot. Depois de uma ligeira pausa. — Se eu lhe disser que a arma que matou a senhorita Otterburn pertencia a Andrew Perrington, então talvez o senhor perceba que é seu dever falar abertamente conosco. Jim Fentorp ficou calado uns instantes. — O senhor tem um jeito estranho de abordar certos assuntos, Monsier Poirot, disse Fentorp finalmente. — Mas compreendo aonde quer chegar. O único problema é que não tem uma informação exata para lhe dar. — O senhor quer dizer que só possui uma suspeita? — Sim. — E acha que estaria cometendo perjúrio se nos contasse? — Legalmente, talvez, mas não estamos diante de um tribunal. — Estamos somente querendo descobrir um assassino. Jim Fentorp ficou pensativo mais uma vez. — Muito bem. O que querem saber? — Por que veio nesta viagem? — Meu tio, o senhor Carmichael, é o procurador inglês da senhora Doyle. Tratava de vários assuntos comerciais dela. Por isso, correspondia-se frequentemente com Andrew Pennington, que é o procurador americano da mesma. Alguns pequenos detalhes, bastante extensos para eu enumerar, despertaram as suspeitas do meu tio sobre a segurança das transações do senhor Pennington. — O que o senhor está tentando dizer, interrompeu Race, é que Pennington é um ladrão? — Sua colocação é um tanto violenta, mas, em termos gerais, é isso mesmo. Certas desculpas de Pennington sobre os investimentos do fundo levantaram as suspeitas do meu tio. — Enquanto isso, a senhorita Rydwey casou-se de repente e embarcou para o Egito. Meu tio suspirou aliviado porque pensou que, quando ela voltasse, estando casada com um inglês, modificaria certas cláusulas sobre seus bens. Mas qual não foi a surpresa dele ao receber uma carta da senhora Doyle, dizendo que havia se encontrado, por acaso, com Andrew Pennington no Cairo? — As suspeitas do meu tio redobraram. Ele achou que Pennington talvez estivesse numa situação desesperada e tentasse obter as devidas assinaturas para cobrir algum desfalque. A posição do meu tio era muito delicada, uma vez que não possuía provas para agir na certeza. A única solução foi me enviar para cá com a instrução de descobrir o que havia. — Meu encargo resumia-se em manter os olhos e os ouvidos bem abertos e intervir energicamente, caso fosse necessário. — Uma missão bem desagradável, eu posso garantir — prosseguiu Fentrop, depois de uma ligeira pausa. — Na ocasião a que o senhor se referiu, eu tive de agir como um idiota. Foi embaraçoso, mas fiquei satisfeito com o resultado. — Isto é, alertou a senhora Doyle? — perguntou Wace. — Não foi bem assim. O que fiz colocou Pennington numa posição estranha. Fiquei convencido de que ele guardaria seus golpes para uma outra oportunidade, mas, enquanto isso, eu teria o ensejo de conhecer melhor o casal e, eventualmente, preveni-los do perigo que corriam, confiando em Pennington. — Como tática, pensei em trabalhar Doyle contra Pennington, uma vez que a senhora Doyle parecia gostar tanto do advogado, o que tornaria difícil qualquer interferência. Concluí que seria mais fácil abordar o marido. — Quer me dar sua opinião sincera sobre um assunto? — perguntou Poirot. — Se quisesse fazer uma falcatrua, quem preferiria como vítima? — O senhor ou a senhora Doyle? Pentorp sorriu. — O senhor Doyle, é claro. Lynette Doyle era muito esperta. O marido é desses simplórios que não entendem de negócios e estão sempre dispostos a assinar na linha pontilhada, sem mesmo saberem o que estão firmando. — Concordo — disse Poirot, olhando para Wace. O motivo foi este. — Mas isto que eu disse é pura conjetura. Eu não tenho a menor evidência legal. — Ah — replicou Poirot — vamos arranjar provas. — Como? — Do próprio senhor Pennington? Pentorp pareceu incrédulo. — Não creio. Wace olhou para o relógio. — Ele deve estar chegando — comentou o coronel. Jim Pentorp percebeu a indireta e retirou-se imediatamente. Dois minutos depois, e Pennington apareceu sorrindo. Só o queixo e o brilho dos olhos traíam o cansaço do eterno batalhador. — Bem, senhores, cá estou. O advogado sentou-se no lugar indicado e aguardou. — Pedimos que viesse aqui, senhor Pennington — disse Poirot — porque nos parece evidente. — Que o senhor tenha um interesse todo especial neste caso. As sobrancelhas de Poirot arquearam-se ligeiramente. — Como assim? — Certamente conheceu Lynette Rydwey desde pequena, não? — Ah, claro! — exclamou Pennington, relaxando um pouco. — No começo eu não entendia onde o senhor queria chegar. — Foi como já lhes disse hoje de manhã. — Conheci Lynette quando era pequena. — Era muito amigo do pai dela? — Sim. — Melhue e Shrideway. E eu éramos amigos íntimos. — Tão íntimos que quando ele morreu o senhor foi nomeado procurador e assessor econômico da herdeira. — Sim, em parte, pelo menos — respondeu Pennington, novamente alerta e cuidadoso. — Claro que eu não era o único procurador. Rydwey nomeou também meus outros sócios. — Que já morreram. — Dois. O outro, Stendhal Rockford, ainda está vivo. — Seu sócio? — Sim. — Mademoiselle Rydwey, quando casou, era menor? — Ela estava para completar vinte e um anos em julho. — Quando entraria, então, na posse absoluta da fortuna? — Sim. — O casamento apressou esse fato? Pennington apertou o maxilar e empurrou o queixo para frente. — Se me permitem, senhores, o que isto tem a ver com se o senhor preferir não responder à pergunta? — Não é questão de preferência. — Não tem a menor importância. — Eu só não vejo que relacionamento possa ter com o crime. — Certamente, senhor Pennington, num crime existe — coerou de bruxos para frente — a questão do motivo. — O lado financeiro não pode ser esquecido. — Pelo testamento de Linnett, disse Pennington zangado, ela passaria a controlar todo o seu dinheiro quando completasse vinte e um anos, ou antes disso, caso se casasse. — Sem qualquer outra condição? — Exatamente. — Uma herança, segundo consta, de alguns milhões. — Sim. — O senhor e seu sócio tiveram, então, uma grande e pesada responsabilidade — disse Poirot baixinho. — Estamos acostumados. — Não nos preocupou absolutamente. — Será? — O que quer dizer com isso? — Perguntou Pennington, irritado com o comentário de Poirot. — Porque eu estava me perguntando, senhor Pennington, se o casamento inesperado de Linnett Rideway não teria trazido complicações para os senhores. — Complicações? — Foi o que eu disse. — E onde pretende chegar com isso? — Numa pergunta bastante simples. — Os negócios de Linnett Doyle estão em ordem, como deveriam estar? Pennington levantou-se indignado. — Chega! Eu vou-me embora! — Disse, dirigindo-se para a porta. — Primeiro responda a minha pergunta. — Os negócios dela estão em perfeita ordem. — Não é verdade que ficou tão alarmado com o casamento que veio correndo à Europa, fingindo encontrar-se com ela por acaso? Pennington voltou e controlou os nervos. — O que o senhor está dizendo é bobagem. Não sabia que Linnett tinha casado até chegar ao Cairo. Fui tomado de surpresa. A carta dela deve ter chegado a Nova York um dia depois da minha partida. Foi despachada para a Europa e só vim recebê-la aqui, no Egito, depois de ter me encontrado com ela. — O senhor veio pelo Karmannik? — Sim. — E a carta chegou a Nova York depois que o navio zarpou? — Eu terei que repetir tudo outra vez? — É estranho — murmurou Poirot. — O quê? — Que na sua bagagem as etiquetas são do Normandie e não do Karmannik. Aliás, o Normandie zarpou dois dias depois do Karmannik. Pennington pareceu perdido por um instante. O coronel Ray se aguardava os acontecimentos com curiosidade. — Como é, senhor Pennington? — disse Rayce. — Temos razão para acreditar que o senhor veio no Normandie e não no Karmannik. Neste caso, recebeu a carta da senhora Doyle ainda em Nova York. Não adianta negar, pois podemos saber disso com certeza em algumas horas. Pennington procurou uma cadeira para sentar. Seu rosto estava impassível como o de um jogador de pôquer. O cérebro trabalhava sem cessar procurando uma saída. — Entrega os pontos, cavalheiros. Os senhores são muito espertos. Mas eu tive um motivo para agir desta forma. — Sem dúvida — murmurou Rayce secamente. — Posso contar com a sua descrição? — perguntou o advogado num tom confidencial. — O senhor pode confiar em nós. Só não podemos lhe dar garantias de antemão. — Bem, eu vou contar tudo — disse Pennington suspirando. Parece que os procuradores em Londres andaram fazendo umas trapaças. Como fiquei preocupado, resolvi vir para cá e examinar a papelada pessoalmente. — Que espécie de trapaças? — Eu tenho razões para achar que Linnity estava sendo roubada. — Por quem? — Pelo advogado inglês. Não é uma acusação que se possa fazer levianamente. Por isso decidi vir para cá. — O que demonstra um grande interesse pela sua cliente. Só não entendi por que mentiu sobre o recebimento da carta. — Eu lhe pergunto — disse Pennington abrindo os braços — que outra forma eu teria de me intrometer numa lua de mel, sem precisar fazer graves acusações. Além do mais, eu não conhecia o marido. Quem sabe ele não estaria envolvido na história? — De forma que o senhor agiu pensando somente nos interesses da senhora Doyle — perguntou Rayce secamente. — Isso mesmo — concordou Pennington. Fez-se uma longa pausa. Rayce olhou para Poirouk e se inclinou para a frente. — Monsieur Pennington, nós não acreditamos numa só palavra do que disse. — O quê? Em que acreditam, então? — Acreditamos que o casamento inesperado de Lynette Rydwey colocou o senhor numa péssima situação. E o senhor correu para cá a fim de tentar corrigir suas falcatruas. E para isso tentou obter a assinatura da senhora Doyle em alguns documentos, sem o conseguir. E durante a viagem no alto de um rochedo em Abu Simbel, o senhor abriu uma das comportas da represa e quase assassinou. — O senhor está louco! Acreditamos que o mesmo ocorreu na viagem de volta. Uma oportunidade de afastar a senhora Doyle definitivamente, quando sabia que o crime seria atribuído a outra pessoa. — Não só acreditamos, mas sabemos que foi o seu revólver que liquidou uma mulher que ia nos revelar o nome da pessoa que havia assassinado não só Lynette Doyle, mas também a criada. — Pare! — gritou Pennington, apoplético. — Aonde quer chegar? — Está louco! — Que motivos eu teria para matar Lynette? — Não herdaria um tostão dela? — Por que não prendem o marido dela? — Ele, sim, é que lucrou com o crime. — Doyle não saiu do salão na noite do crime — disse Race friamente — até ser ferido na perna. — Depois não pôde mais andar, e para isso temos o testemunho do doutor Besner e da enfermeira. Duas testemunhas isentas de qualquer suspeita. — Simon Doyle não poderia ter assassinado a mulher nem a criada, e certamente não matou a senhora Otterburn, como o senhor bem sabe. — Eu sei que não a matei — disse Pennington mais calmo. — Não entendo por que escolheram a mim, quando sabem que eu não lucraria coisa alguma com a morte dela. — Ora, meu caro — disse Poirot mansamente — isto é uma questão de ponto de vista. A senhora Doyle era uma mulher esperta, conhecedora dos seus negócios, rápida em perceber qualquer irregularidade financeira. Assim que ela assumisse o controle total dos negócios, o que deveria fazer assim que voltasse à Inglaterra, desconfiaria de algo. Agora que está morta e a fortuna irá para o marido, o negócio mudou de figura. Simon Doyle não entende de finanças. Só sabe que casou com uma mulher rica. É um homem simplório e confiante, fácil de enganar. — Na minha opinião, para o senhor é muito mais cômodo lidar com ele do que com a falecida senhora Doyle. Pennington sacudiu os ombros. — O senhor tem muita imaginação. — É o que veremos. — O quê? — Eu disse — é o que veremos. Estamos diante de três crimes, três mortes. — A lei vai exigir uma auditoria completa na papelada da senhora Doyle. Oiro percebeu que tinha conseguido seu objetivo. As suspeitas de Jim Fentorpe tinham realmente fundamento. — O senhor jogou uma cartada e perdeu. Não adianta continuar blefando. — O senhor não compreende — disse Pennington. — Tudo está em ordem. — Se não fosse a baixa repentina da bolsa, eu tentei um contra-ataque. Até junho, tudo estará acertado. Com as mãos trêmulas, o advogado tentou acender um cigarro. — O episódio da represa foi uma tentação, não foi? O senhor pensou que não seria visto. — Foi um acidente. Eu juro que foi um acidente. Retrocou Penning, tão apavorado. — Tch, 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 tch. — Foi um acidente. Eu juro que foi um acidente. Retrocou Pennington, apavorado. — Eu tropecei e caí. Foi um acidente. Os dois investigadores calaram-se. Pennington tentou reagir. Apesar do choque, seu espírito combativo ainda lhe dava forças. Dirigiu-se para a porta. — Os senhores não podem me acusar. Foi um acidente. — Falendo mais, não fui eu quem a matou. — Ouviram? — Nunca poderão me acusar disto. Pennington retirou-se. Ao fechar-se a porta, Ray se deu um longo suspiro. — Ah, conseguimos mais do que esperávamos. — Admitir fraude e tentativa de assassinato. — Mais do que isso seria impossível. — Geralmente as pessoas confessam uma tentativa de assassinato frustrada. — Mas não um assassinato. — Às vezes até isso pode se arrancar, murmurou Poirot. Ray se olhou para o detetive com curiosidade. — Tem alguma ideia? — Sim. — O jardim de Aswan, a conversa de Tim Allerton, os dois vidros de esmalte, minha garrafa de vinho, a estola de veludo, o lenço manchado, a pistola abandonada no local do acidente, a morte de Louise e da senhora Otterburn. — Está tudo aí? — Não foi Pennington, Ray se... — O quê? — Não foi Pennington, apesar de ter motivo, vontade e até de ter tentado. — Mas, sexto, para esses crimes seria necessário um elemento que Pennington não possui. — É um crime que requer audácia, rápida execução, coragem e indiferença diante do perigo e uma cabeça imaginativa e calculista. Pennington não possui estes atributos. Não cometeria um crime sem procurar se cercar de todos os elementos de segurança. Estes crimes foram arriscados demais. Seria necessário uma audácia que ele não possui. — Ah, nosso advogado é apenas um homem astuto. — Nada mais. Ray se olhou para Poiru, admirando-se das brilhantes conclusões psicológicas do detetive. — Parece que você está com o quebra-cabeça quase montado, disse o coronel. — Eu acho que sim. Faltam-me alguns elementos, porém. Eu preciso ver o telegrama que Linet Doyle leu e esclarecer esta história. — Céus, esquecemos de perguntar a Doyle. Quando ele ia nos contar, fomos interrompidos pela Sra. Otterburn. Vamos voltar para lá. Daqui a pouco. Antes eu preciso falar com outra pessoa. — Quem? — Tim Allerton. — Ray se arqueou as sobrancelhas. — Allerton? — Eu vou mandar chamá-lo. Tim Allerton entrou com um ar de interrogação nos olhos. — O cabineiro disse que os senhores queriam falar comigo? — Sim, Sr. Allerton. Sente-se, por favor. Tim sentou-se com uma expressão atenta e ligeiramente aborrecida. — Em que posso ser útil? Perguntou num tom cortês, porém frio. — Peço-lhe somente um pouco de impaciência e atenção. Tim pareceu surpreso. — Como não? Eu gosto muito de ouvir histórias. Pode contar comigo. — Muito bem. — Eh bien, vamos começar. Quando conheci o senhor e sua mãe, a Suan, eu simpatizei muito com os dois. Achei sua mãe uma das pessoas mais interessantes que já conheci. Um brilho apareceu no olhar de Tim. Ela é uma pessoa rara. — Mas o que mais me interessou depois foi o seu comentário sobre uma certa moça. — É mesmo. Foi quando o senhor falou sobre Joanna Southwood. Eu havia ouvido falar dela pouco tempo antes. Depois de uma pequena pausa, Poirot prosseguiu. — Nos últimos três anos tem havido certos roubos de joias que preocupam muito a Scotland Yard. São crimes identificados como roubos de elite. O sistema é geralmente o mesmo. Substituição de uma joia original por uma réplica. Meu amigo, o inspetor Jeppe, concluiu que os roubos não eram executados por uma pessoa e sim por duas, que trabalhavam maravilhosamente bem em conjunto. Além do mais, Jeppe está convencido de que os ladrões pertencem às altas esferas sociais. — Pelo acesso que possuem à casa das vítimas. Finalmente, Jeppe voltou sua atenção para Joanna Southwood. Cada uma das vítimas ou era amiga ou conhecida dela. E, em todos os casos, as joias substituídas tinham estado com ela ou perto dela, por qualquer razão. Além disso, prosseguiu Poirot sorrindo. Esta senhorita tem um padrão de vida muito além das suas posses. Por outro lado, está claro que o roubo, isto é, a substituição, não foi feita por ela. Em alguns casos, Joanna Southwood estava até fora do país durante o período em que as joias foram substituídas. Portanto, aos poucos, Jeppe foi desvendando o enigma. Como a senhorita Southwood esteve ligada à Sociedade Internacional de Joalheiros, Jeppe desconfiou de que ela entregava o desenho das joias, mandava-as copiar por um humilde, mas desonesto joaneiro. E depois... E aí entrava um outro sócio. Procedia à substituição das mesmas. O inspetor Jeppe, naturalmente, ignorava quem seria esta pessoa. O senhor me contou sem saber várias coisas interessantes. Por exemplo, o anel que desapareceu quando o senhor estava hospedado numa residência em Mallorca, onde ocorreu uma dessas famosas substituições. O fato de o senhor ser ligado a Joanna Southwood, de evitar minha companhia e tentar colocar sua mãe contra mim. A princípio, pensei que se tratasse de uma antipatia pessoal, mas logo percebi que o senhor estava tentando se esconder de mim, usando como máscara o mau humor. E, bien, depois do crime de Lynette Doyle, descobrimos que o colar de pérolas havia desaparecido. Naturalmente, pensei logo no senhor. Mas ainda não estou satisfeito. Pois se o senhor trabalha com a senhorita Southwood, aliás, íntima amiga da senhora Doyle, O método empregado seria o da substituição e não do total desaparecimento das pérolas. De repente, as pérolas reaparecem e o que descubro? Não são verdadeiras. Sei quem roubou a imitação que me foi devolvida. Na mesma imitação, aliás, que o senhor substituiu pelo colar verdadeiro. Poirot olhou para o rapaz que estava pálido apesar do bronzeado da pele. Tim não tinha a tenacidade ou a pujança de pele. É mesmo? Balbuciou, tentando assumir um ar de deboche. Neste caso, o que fiz com as pérolas verdadeiras? Por acaso, eu sei. O rapaz ficou transtornado, como se tivesse levado um jato de água fria no rosto. Só podem estar num lugar. Eu pensei muito e sei que tenho razão. Estão escondidas no rosário de madeira no seu camarote. São contas esculpidas de carvalho, feitas sob encomenda, de forma que podem ser desaparafusadas. Dentro de cada conta está uma pérola colada com secotino. Geralmente, a polícia respeita os símbolos religiosos, e o senhor se fiou nisso. Uma pergunta que me fiz foi como a senhorita Southwood mandou o colar falso. Mas logo descobri. Assim que ela soube que a senhora Doyle estaria na mesma excursão com o senhor, ela enviou um livro. Um livro especial. Desses que possuem um buraco quadrado no meio. Uma vez que a alfândega também raramente examina publicações enviadas pelo correio. Fez-se um silêncio incômodo. Ganhou, disse Tim por fim. Foi bom enquanto durou. Agora acabou-se. Bem, creio que está na hora do meu remédio. Poirot fez um gesto com a mão. O senhor sabe que foi visto ontem à noite? Visto? Perguntou Tim à Tony. Sim. Na noite em que Lynette Doyle foi assassinada. O senhor foi visto saindo do camarote dela, de madrugada. Espere aí. O senhor não está pensando que eu a matei? Eu juro que não. Onde fui me meter? Que azar ter escolhido logo aquela noite. Meu Deus. Foi horrível. Sim, eu sei que não foi fácil, disse Poirot. Mas agora que sabemos a verdade, o senhor poderá nos ajudar. A senhora Doyle estava viva ou morta, quando o senhor roubou as pernas? Não sei, disse Tim, transtornado. Eu juro por Deus que não sei. Descobri onde ela as guardava, numa mesinha de cabeceira ao lado da cama. Entrei de mansinho, peguei-as, fiz a troca e saí. Pensei que ela estivesse dormindo. Ouviu-se, ela estava respirando? Isso certamente o senhor teria ouvido. Tim tentou lembrar-se. Estava tudo tão silencioso. Eu não creio que tivesse ouvido sua respiração. O camarote estava quieto demais. Tinha cheiro de fumaça no ar, como se tivessem detonado uma arma de fogo. Eu não creio. Pelo menos não que eu me lembre. Poirot suspirou. É então nada feito. Quem foi que me viu? Perguntou Tim, curioso. Rosalie Otterborn. Ela veio pelo outro lado do navio. Viu o senhor saindo do camarote de Lynette Doyle? Foi ela quem lhe contou? Não, respondeu Poirot. Então, como sabe? Por que sou o Hercule Poirot e não necessito de informações? Quando perguntei à senhorita Otterborn se ela tinha visto alguém, ela respondeu que não. Por que acha que ela fez isso? Talvez porque achasse que o homem que estava saindo do camarote era o assassino. Uma conclusão bastante lógica, não acha? Mais uma razão para falar consigo. Ela não foi da mesma opinião. Disse Poirot sacudindo os ombros. Ela é muito estranha, disse Tim. Deve ter sofrido muito com aquela mãe. Sim, sim, sofreu. Coitada. Bem, e agora? Perguntou Tim, olhando para Race. O que vai acontecer? Eu confesso que tirei o colar do camarote e as pérolas estão onde o senhor disse. Quanto à senhorita Salfwood, eu não digo coisa alguma. Os senhores não têm provas contra ela. E a maneira pela qual eu obtive o colar falso é problema meu. Está certo, murmurou Poirot. O senhor é sempre muito distinto, disse Tim, rindo. Pode imaginar como eu ficaria irritado vendo minha mãe conversar com o senhor. Eu não sou desse tipo de delinquente que ama as emoções fortes. Francamente, a proximidade com o senhor foi para mim uma experiência muito penosa. Mas mesmo assim o senhor não deixou de se arriscar. Tim sacudiu os ombros. Não podia esperar mais. A oportunidade de fazer a troca era excelente. E, além do mais, Linete estava tão preocupada com seus problemas que certamente não notaria diferença. Eu não sei se foi bem assim. — Como? — Perguntou Tim, perplexo. — Vou pedir à senhorita Alterborn que dê um pulo até aqui, disse Poirot, tocando a campainha. Tim franziu as sobrancelhas, mas ficou calado. Um cabineiro recebeu o recado e retirou-se. Rosalie entrou logo em seguida com os olhos vermelhos de tanto chorar. Albertim arregalou-os, mas com a morte da mãe, ela havia perdido o ar de desconfiança e desafio. Sentou-se docilmente e olhou para Poirot. — Desculpe tê-la incomodado, disse Ray, se visivelmente contrariado com Poirot. — Não tem importância, disse Rosalie. — Precisamos esclarecer alguns detalhes, disse Poirot. Quando lhe perguntei se tinha visto alguém no convers do navio a uma e dez da manhã, a senhorita disse que não. Felizmente consegui chegar à verdade sem sua ajuda. O senhor Alterborn confessou que entrou no camarote de Lynette Doyle na noite passada. — Não tem importância, disse Rosalie. — Ela olhou para Tim, que se limitou a concordar com a cabeça. — A hora está certa, Mons. E Alerton? — Sim, respondeu Tim. Rosalie olhou para Tim e começou a tremer. — Mas... não fui... Você... não fui... Não, não fui eu. Sou apenas um ladrão, não um assassino. Mais cedo ou mais tarde você iria ficar sabendo de tudo. Eu estava roubando as pérolas de Lynette. O senhor Alerton nos disse que foi ao camarote da senhora Doyle trocar um colar de pérolas falso pelo verdadeiro. — É verdade? — Perguntou Rosalie, arregalando os olhos. — É, disse Tim. Fez-se uma pausa. O coronel Ray se parecia impaciente. — Como eu disse, a versão do senhor Alerton é esta, parcialmente confirmada pelo seu testemunho. Isto é, ele disse que foi ao camarote de Lynette Doyle ontem à noite, mas não há provas de que isto realmente aconteceu. — Mas o senhor sabe, disse Tim. — O quê? — O que eu sei? — Que eu estou com as pérolas. — Maui, Maui. Eu sei que está com as pérolas, mas não sei quando as apanhou. Pode ter sido antes de ontem à noite. — Há pouco o senhor mesmo disse que a senhora Doyle não notaria sua substituição. — Não sei. Suponha que ela notou que até saiba quem tinha sido. E que ontem à noite ameaçou desmascarar tudo e que o senhor sabia que ela estava decidida a fazê-lo. Suponha que o senhor ouviu a conversa de Jaqueline de Bellefort com o senhor Doyle. E assim que o salão ficou vazio, pegou a pistola e, uma hora depois, quando todos dormiam, foi ao camarote de Lynette Doyle e certificou-se de que ela não mais o ameaçaria. — Meu Deus! murmurou Tim, branco de pavor. Poirot prosseguiu. — Alguém mais ouviu. — Louise, a empregada que, no dia seguinte, veio procurá-lo para fazer chantagem. — Ou o senhor pagaria uma certa quantia ou, então, ela contaria. O senhor percebeu que, se se submetesse à chantagem, estaria perdido. Portanto, fingiu concordar e combinou procurá-la. Antes do almoço, na cabine dela, para lhe entregar o dinheiro. Enquanto ela contava as notas, o senhor a esfaquiou. Porém, a sorte lhe foi novamente adversa. — Alguém o viu entrando na cabine. Poirot voltou-se para Rosalie. — Sua mãe? — E, mais uma vez, o senhor teve que agir com destreza, com audácia, arriscando tudo. O senhor ouviu Pennington comentar sobre o revólver. Portanto, correu para o camarote dele, apanhou o revólver, postou-se ao lado de fora da cabine de Bessner e matou a senhora Otterburn, antes que ela pudesse desmascará-la. — Não, não foi ele. Não foi ele. Depois correu para a popa e, quando eu corri atrás do senhor, bastou lhe dar meia volta e fingir estar correndo na direção oposta. O senhor disparou a arma de luvas, pois elas estavam no seu bolso quando eu lhe pedi. — Juro por Deus que é mentira. Nunca — disse Tim, numa voz pouco convincente. Rosalie Otterburn interveio para a surpresa geral. — Claro que é mentira. O senhor Poirot sabe que é mentira. E está simplesmente jogando verde. Poirot olhou para Rosalie sorrindo. — A demoiselle é muito inteligente — disse o detetive, abrindo os braços. — Porém, admita que poderia ser verdade. — Com os diabos! — explodiu Tim, levantando-se. — O que acalme-se, senhora Averton — disse Poirot. — As provas contra o senhor são grandes. Eu só queria que soubesse em que enrascada se meteu. Agora passarei para um assunto mais agradável. — Não examinarei seu rosário e é possível que, quando o faça, não encontre coisa alguma. E enquanto a senhorita Otterburn persistir em dizer que não viu ninguém no convés... — Eh bien! — Não temos provas contra o senhor. As pérolas foram roubadas por uma cleptomaníaca que já as devolveu. — Estão naquela caixinha sobre a mesa. Por favor, podem dar uma olhada. Tim levantou-se. Por um momento ficou calado. Quando falou, as palavras poderiam soar inadequadas, mas certamente satisfariam o detetive belga. — Obrigado — disse Tim. — Não vai precisar me dar outra chance. Tim abriu a porta para Rosaline. Ela saiu e ele, apanhando a caixa, seguiu-a. — Juntos caminharam pelo convés. — Tim abriu a caixa e atirou o colar falso no nilo. — Vai! — gritou. — Quando eu devolver esta caixa, as pérolas verdadeiras estarão aqui. Que estúpido que eu fui! — Como é que você começou? — perguntou Rosaline em voz baixa. — Não sei. — Pédio, preguiça, desejo de aventura. É tão mais divertido ganhar dinheiro assim do que trabalhando sol a sol num escritório. Pode parecer horrível para você, mas a emoção e o risco são também formas de aventura. — Eu entendo. — Mas nunca faria o mesmo? — Rosaline pensou um instante. — Não, não faria. — Minha querida, você é tão adorável, tão maravilhosa. Por que não disse a Poirot que me viu ontem à noite? — Pensei que eles fossem incriminado. — Você pensou que eu fosse o assassino? — Não, nem por um homem. — Realmente não pareço um assassino. Só tenho cara de um larápio de segunda categoria. Ela segurou o braço dele timidamente. — Não diga isso. — Tim tomou a mão de Rosaline. — Rosaline, será que... Você... Você vai conseguir esquecer tudo isso? — Vou. Eu sei que vou. — Respondeu ela. — Rosaline, meu amor. Ela esquivou-se do beijo. — E Joana? Tim deu um grito. — Joana? — Você é pior do que mamãe? — Que me importa, Joana? Parece um cavalo. Tem olhos de ave de rapina. Uma mulher horrenda. — Sua mãe não precisa saber desta história. — Não sei, disse Tim. — Creio que vou contar tudo. Mamãe é muito forte e sabe enfrentar as situações. — Eu sei que vou pôr em perigo certas ilusões que ela nutre a meu respeito, mas... Ao mesmo tempo, ela ficará satisfeita em saber que minhas relações com Joana eram puramente comerciais. — Ao chegarem ao camarote da senhora Allerton, Tim bateu na porta. A senhora Allerton ficou parada no umbral. — Rosalie e eu... — Disse Tim, hesitando. — Meus queridos filhos... — Disse a senhora Allerton, abraçando Rosalie. — Minha querida, minha querida... — Foi o que eu desejava mais no mundo. Mas Tim é tão estúpido. Sempre fingindo que não gostava de você. É claro que eu sabia de tudo. — A senhora foi muito boa para mim. Eu também desejava... Desejava... Ela calou-se e chorou feliz no ombro da senhora Allerton. Quando o casal fechou a porta, Poirot olhou de soslaio para Reis, como que pedindo desculpas. O coronel não parecia de muito bom humor. — O senhor consente no meu arranjo? Perguntou Poirot. — É irregular, eu... Sei que é irregular, mas eu tenho uma grande inclinação de propiciar felicidade. — Não pensou na minha... Retrocou Reis, ainda mal-humorado. — Esta June Filet é tão terna e ama tanto esse rapaz. Será uma grande união. Ela possui a firmeza de que ele necessita. A senhora Allerton gosta muito dela. Tudo como num conto de fadas. — Um casamento formado no céu, com a ajuda de Hercule Poirot. — Minha participação é compactuar de um roubo. — Mas, Monami, eu mesmo acho que foram conjeturas. — Reis riu. — Para mim está ótimo. Eu não sou da polícia, graças a Deus. Espero que o rapaz tome juízo de agora em diante. — De qualquer maneira, ela já tem pelos dois. — Não. O de que estou me queixando. É da forma como estou sendo tratado. Sou um homem paciente, mas tudo tem limite. Afinal, sabe ou não sabe quem cometeu os três crimes? — Sei, sim. — E por que fica neste chove-não-molha? — Acha que estou perdendo tempo? Me divertindo? Não é bem assim. Uma vez, segui profissionalmente uma expedição arqueológica e aprendi muito. Durante uma escavação, quando se descobre uma peça, primeiro limpa-se cuidadosamente em volta. Retira-se a terra, raspam-se certos lugares com uma faca, até finalmente chegar seu objeto. Só então é exibida e fotografada a peça, livre de impurezas e imperfeições. — É o que estou tentando fazer. Limpar o supérfluo para podermos ver a verdade. — Ótimo. Então vamos ver esta maravilhosa verdade. Não foi Pennington. Não foi Allerton. Creio que não foi Fleetwood. Vamos ouvir quem foi para avaliar. — Meu amigo, vou lhe dizer. Bateram na porta. Ray se praguejou enquanto Besner e Cornélia entravam. — Oh, Coronel Ray se... Disse Cornélia nervosa. A senhorita Bowers contou-me tudo sobre a prima Marie. Foi um choque, mas ela disse que não podia arcar com a responsabilidade e, como eu era a parente mais próxima, devia saber a verdade. No começo não acreditei, mas o doutor Besner tem me ajudado muito. — O que é isto? Perguntou o médico. — Foi tão bondoso me explicando o que é uma compulsão, que já tratou de vários cleptomaníacos na sua clínica, que é um problema neurótico. Cornélia repetia as lições do médico como uma aluna aplicada. — É uma neurose enraizada no subconsciente, alguma experiência traumática da infância. Ele já curou várias pessoas, fazendo-as recordar esses traumas. — Cornélia hesitou um instante antes de prosseguir. — O que está me preocupando é que venham a saber. Seria horrível. Os jornais, as revistas e então a prima Marie. Mamãe, nossa família ficaria arrasada. — Não tenha medo. Nós não diremos coisa alguma — disse Rayce. — Somos do Clube do Silêncio. — Como, Coronel? — Estava tentando lhe explicar que, excetuando os crimes de morte, nós silenciamos sobre qualquer outro assunto. — Ah! — Suspirou Cornélia, aliviada. — Que bom! — A senhorita é muito meiga e inocente — murmurou o médico, batendo-lhe carinhosamente no ombro. — É uma criatura que desconhece a maldade — informou Besner aos investigadores. — Não é verdade, doutor Besner. — Tem falado com o senhor Ferguson? — Perguntou Poirot. Cornélia enrubeceu. — Não. A prima Marie é que conversa com ele agora o tempo todo. — Parece que o rapaz é de família nobre — disse Besner. — Quem diria? Com aquelas roupas, mais parecia um João Ninguém. — Que acha, mademoiselle? — Acho que ele é inteiramente louco — disse Cornélia. — E como vai o seu paciente? Perguntou Poirot, voltando-se para o médico. — Ah! Bem melhor. Eu acabei de falar com Fraulian de Bellefort. Encontrei-o desesperado porque ele teve febre alta hoje à tarde. Seria estranho se não tivesse. — No entanto, a temperatura dele baixou consideravelmente. — O senhor Doyle é como nossos camponeses. — Forte como um touro. — Já vi vários conferimentos profundos trabalhando. — O mesmo se dá com ele. — Poço normal, temperatura um pouco acima da média. — É só. — Mas consegui acalmá-la. — Além do mais, é ridículo. — Deixa o ar. — Primeiro fere-se o homem e depois dão-se ataques histéricos se ele não está bem. — Ela o ama demais, disse Cornélia. — Paxa, não faz sentido. Se alguém ama uma pessoa, não deve tentar matá-la. Não faz sentido. — Eu detesto armas de fogo, disse Cornélia. — Claro que detesta. A senhorita é muito feminina, disse o doutor galantemente. Ray se interrompeu o colóquio. — Já que Doyle está tão bem, não há razão para adiarmos a conversa que interrompemos hoje à tarde. Ele ia me falar sobre um telegrama. O doutor Besner pareceu sacudido por uma inesperada hilaridade. — Ah, que engraçado. Doyle me contou um telegrama sobre legumes, batatas, alcachofras, tomates. — Ach, perdão. Ray se soltou uma exclamação e pulou da cadeira. — Meu Deus! Richete! O coronel olhou em volta. — O código novo que foi usado na África do Sul durante a Revolução. Batatas significam metralhadoras. Alcachofras são dinamites e assim por diante. Richete é tão arqueólogo quanto eu. — Trata-se de um perigoso agitador. Um assassino frio que já tem várias vítimas nas costas. A senhora Doyle abriu o telegrama por engano. E caso ela repetisse o seu conteúdo perto de mim, eu saberia que Richete era um agitador. — Não estou certo? Perguntou Ray se voltando-se para Poirot. — Não é Richete o nosso culpado? — O seu culpado — disse Poirot. Sempre achei que havia algo de errado com ele. Era perfeito demais no seu papel. Não parecia um ser humano. Porém, não foi Richete quem matou Lynette Doyle. Já sabia há tempos quem era a primeira metade do assassino. Agora temos a segunda. O quadro está completo. Entenda que, embora eu saiba o que aconteceu, não tenho provas. Intelectualmente, o caso está completo, mas... Não estou satisfeito. Só temos uma esperança. Que o assassino confesse. — Ah, mas isso seria um milagre — murmurou o doutor Besner. — Não creio. Tudo depende das circunstâncias. — Mas quem foi? O senhor não vai nos dizer? Perguntou Cornélia. Poirot olhou vagarosamente para os três. Tracy sorriu, Besner parecia cético e Cornélia ansiosa. — Mas eu oi — disse Poirot. — Eu gosto de plateia. Eu devo confessar que sou vaidoso, cheio de orgulho e que vivo repetindo. Que inteligência tenho o hercúlio, Poirot? Tracy mexeu-se na cadeira. — Afinal, quando vai provar a inteligência de Hercúlio e Poirot? Poirot sacudiu a cabeça de um lado para o outro. — No começo eu fui estúpido. Incrivelmente estúpido. Para mim, a pistola de Jaqueline foi um obstáculo intransponível. Por que não tinha sido deixada no local do crime? Obviamente o criminoso tentara incriminá-la. Por que então tinha jogado fora a arma? Eu fui tão burro que imaginei mil coisas. Quando a resposta era tão simples. O assassino jogou fora a pistola porque precisava. Não havia outra saída. — Nós dois começamos esta investigação — disse Poirot para Tracy — com uma ideia pré-concebida, ou melhor, que o crime fora cometido num impulso de momento, sem um planejamento preliminar. Uma pessoa desejava a morte de Lynette Doyle e aproveitou a oportunidade para executá-la no exato momento em que o crime seria fatalmente atribuído a Jaqueline de Bellefort. Logicamente, esta pessoa teria ouvido a conversa de Jaqueline com Simon Doyle e apanhado a pistola depois que o salão ficou vazio. Ora, se esta ideia pré-concebida estava errada, o caso muda totalmente de figura, o crime não foi cometido num repente, mas muito pelo contrário. Foi cuidadosamente planejado e cronometrado com todos os detalhes meticulosamente previstos, chegando-se ao cúmulo de colocar um entorpecente na garrafa de vinho de Hercule Poirot. — É verdade. Eu fui drogado para que não houvesse possibilidade de participar dos acontecimentos daquela noite. Esta possibilidade me ocorreu imediatamente. — Pensem bem. Eu bebo vinho. Meus companheiros de mesa bebem água mineral e uísque, respectivamente. Nada mais simples do que colocar uma dose de narcótico na minha garrafa de vinho. Mas eu achei que estava sendo imaginativo demais e... afastei esse pensamento. Atribuí meu cansaço ao calor, ao passeio e concluí que, afinal, não era tão extraordinário que meu sono fosse pesado naquela noite. Mas isto era porque eu ainda estava preso à ideia pré-concebida. Se eu tivesse sido drogado, isto implicaria em premeditação. Significaria que, antes das sete e trinta, hora do jantar, a engrenagem do crime já estava em funcionamento. E isto seria absurdo, segundo minha própria teoria. A ideia pré-concebida levou o primeiro golpe quando a pistola foi retirada do Nilo. Pois se nossa teoria estivesse certa, a pistola nunca seria jogada fora. Em seguida, Poirot voltou-se para o doutor Bessner. O senhor examinou o corpo de Lynette Doyle. Lembrar-se-á de que o ferimento mostrava sinais de queimadura, o que demonstrava que o tiro tinha sido dado com o revólver encostado na cabeça da vítima. Bessner meneou a cabeça. É exato. Mas quando a pistola foi encontrada, e estava em volta numa estola de veludo, demonstrando claramente que o tiro tinha sido dado desta forma, talvez para abafar o som da detonação. Ora, se o tiro tinha sido dado desta forma, não haveria marcas de queimadura na cabeça de Lynette Doyle. Portanto, o tiro dado de dentro da estola não foi o mesmo que matou a senhora Doyle. Seria o outro tiro? Aquele que Jaqueline de Bellefort disparou em Simon Doyle? Também não, segundo as duas testemunhas presentes. Portanto, um terceiro tiro foi disparado. Um tiro de que ninguém tomou conhecimento. Outro detalhe. Daquela pistola só foram disparados dois tiros. Portanto, nos vimos diante de um caso bastante curioso. Outro particular estranho foi o fato de eu encontrar no camarote de Lynette Doyle dois vidros de esmalte de unha. Todos sabemos que as mulheres mudam a cor das unhas, mas Lynette Doyle, quando no navio, só usou um tipo de esmalte. Cardeal, uma cor vermelha e escura. No outro vidro, rosa, um tom de rosa pálido, quase vazio. Havia umas gotas de um líquido vermelho vivo. Fiquei curioso e destampei o vidro e cheirei o conteúdo. Em vez do aroma costumeiro, um forte cheiro de vinagre. Portanto, o conteúdo do vidro não era esmalte, mas sim uma tinta vermelha. Não há razão para que a senhora Doyle não tivesse um vidro de tinta vermelha. Mas seria muito mais lógico encontrar esta tinta num tinteiro e não num vidro de esmalte. Não devemos esquecer do lenço ligeiramente sujo que foi encontrado envolvendo a pistola. Tinta vermelha, quando lavada, sai com facilidade, mas sempre deixa uma marca rosa. Com esses dados, eu deveria ter chegado a uma conclusão, mas um acontecimento veio atrapalhar meu raciocínio. Louise Bourguet foi assassinada, obviamente por estar fazendo chantagem. Nas mãos da morta encontramos um pedaço de uma nota de mil francos. Foi então que me lembrei da frase que ela usara, ainda naquela manhã. Ouçam com atenção, pois aí está a chave do problema. Quando lhe perguntei se tinha visto algo de estranho durante a noite, ela me deu a seguinte resposta. Naturalmente, se eu não tivesse conseguido dormir, se tivesse ido para a cama, então talvez tivesse visto o assassino, este monstro entrando ou saindo do camarote de madame. Pois bem, o que ela quis dizer com isso? Bessner, coçando o nariz, respondeu prontamente. Quis dizer que realmente subiu durante a noite? Não, o senhor não entendeu. Por que ela diria isto para nós? Para dar uma pista? E por que nos daria uma pista? Se ela sabia quem era o assassino, só tinha dois caminhos a seguir. Dizer a verdade ou ficar quieta. E pedir dinheiro ao culpado para continuar calada. Ela não fez uma coisa nem outra. Não respondeu. Não vi coisa alguma. Estava dormindo. Nem disse, sim, eu vi fulano ou beltrano. Por que então recorreu a este estratagema? Parbleu? Só tem uma explicação. Ela estava dando uma deixa para o assassino que estava presente conosco no camarote. Além do coronel Rayce e eu, só duas pessoas estavam presentes. Simon Doyle e o doutor Bessner. O doutor levantou-se indignado. Poxa, o quê? Está me acusando novamente? É ridículo. Fique quieto. Estou descrevendo minhas impressões naquela hora. Não sejamos tão pessoais. Ele sabe que não foi o senhor. Disse Cornélia em tom apaziguador. Portanto, a culpa oscilava entre o doutor Bessner e Simon Doyle. Mas que razão teria Bessner para matar Lynette Doyle? Nenhuma. Seria Simon, então? Impossível. Várias testemunhas jurariam que Doyle não saíra do salão naquela noite até a hora da discussão. Depois foi ferido e seria fisicamente impossível ter cometido um crime. Eu tinha os testemunhos de Mademoiselle Robson, de Jim Fantorp e de Jaqueline de Bellefort em relação a Simon. E os testemunhos do doutor Bessner e da senhorita Bowers em relação a Jaqueline. Não poderia haver a menor dúvida. Neste caso, a culpa recairia sobre o doutor Bessner. Para melhor fundamentar essa culpa, havia o fato de Louise Bourguet ter sido assassinada com uma faca cirúrgica particular que tinha sido notada pelo próprio médico. Aí me ocorreu outra ideia. Louise Bourguet não poderia fazer insinuações ao doutor Bessner, uma vez que ela teria muitas oportunidades de falar com o médico a sós. Ela precisava falar com uma pessoa. Só uma. Simon Doyle. Simon Doyle estava ferido, assistido constantemente pelo médico. Foi para ele que ela arriscou aquelas frases ambíguas, caso não tivesse outra chance de falar com ele. Lembro-me bem de como ela se virou para ele, suplicante, e que ele disse Não se incomode, minha filha. Nós sabemos que você não viu coisa alguma. Eu tomarei conta de você. Ninguém está lhe acusando. Era o que ela queria ouvir e ouviu. Bessner deu um grunhido. Oxe, quanta burbagem. O senhor acha que um homem com um osso fraturado poderia sair do camarote esfaqueando as pessoas? É absolutamente impossível para Simon Doyle ao sair da cama. Eu sei. Acho que tem toda a razão. Seria impossível, mas também foi a verdade. Só poderia haver uma explicação lógica para as palavras de Louise Bourguet. Voltei, portanto, para o início do crime, encarando-os sob este novo aspecto. Seria possível que, antes de brigar, Simon Doyle tivesse saído do salão e os outros não percebessem ou tivessem esquecido? Não. Seria possível abandonarmos os testemunhos do doutor Bessner e da senhorita Bowers? Não. Então, lembrei-me dos cinco minutos que Simon Doyle ficou sozinho no salão e que o testemunho do doutor Bessner só abrangia o caso depois deste pequeno intervalo. Daqueles cinco minutos, só tínhamos o testemunho do que foi visto e, embora parecesse correto, não era. O que foi realmente visto, deixando de lado qualquer conjetura? Mademoiselle Robson tinha visto Mademoiselle de Bellefort dar um tiro. Tinha visto Simon Doyle cair sobre a cadeira, agarrar um lenço que gradualmente se tornou ensopado de sangue. E o senhor Jim Fantorp? Tinha ouvido um tiro, encontrado o senhor Doyle com um lenço sujo de sangue preso na perna. O que aconteceu em seguida? Doyle insistiu que não deixassem a senhorita de Bellefort sozinha um minuto sequer, que precisavam levá-la para fora. Sugeriu que Fantorp chamasse um médico. A senhorita Robson e o senhor Fantorp saíram com a senhorita de Bellefort e, nos cinco minutos seguintes, ficaram ocupados, do outro lado do navio, acordando o médico, a enfermeira e acalmando a moça histérica. Mas Simon Doyle não necessitava de mais do que dois minutos para apanhar o revólver debaixo das cadeiras, tirar os sapatos, correr como uma lebre sobre o convés até o camarote da mulher, aproximar-se dela e dar-lhe um tiro na cabeça. Em seguida, colocou o vidro com tinta vermelha na mesa de cabeceira, pois não poderia ser encontrado com a tinta. Correu de volta, apanhou a estola de veludo, que ele havia escondido debaixo da poltrona, envolvendo a pistola e... atirou contra a perna. Caiu na cadeira, desta vez sentindo realmente uma dor violenta, próximo da janela. Abriu a portinhola e atirou a arma, enrolada no lenço, dentro da estola, no nilo. — Impossível! — disse Race. — Não, meu amigo. Não é impossível. Lembre-se do testemunho de Tim Allerton. Ele ouviu um espoco, seguido de um barulho na água, passos de homem correndo, passando pela sua porta. Era Simon Doyle, de meias, correndo pelo tombadilho. — Eu ainda acho impossível. — Nenhum homem conseguiria esta acrobacia mental e física em tão pouco tempo. Principalmente um homem como Doyle, que não me parece tão inteligente. — Apesar de ser ágil e rápido fisicamente. — Concordo — disse Race. — Mas ele seria incapaz de bolar esta história. — Mas não foi ele o autor intelectual, Monami. Aí é que nos enganamos. Parecia um crime cometido num impulso, mas não foi. Como já disse, foi inteligentemente planejado e executado. Não seria por acaso que Simon teria um vidro de tinta vermelha no bolso. Também não seria por acaso que ele teria um lenço de má qualidade em seu poder. Também não foi por acaso que Jaqueline de Bellefort chutou a pistola para baixo das cadeiras, onde deveria ficar esquecida por uns momentos. — Jaqueline? — Claro. — A segunda metade do crime. — Qual o álibi de Simon? — O tiro de Jaqueline? — Qual o álibi de Jaqueline? — A insistência de Simon para que a enfermeira ficasse com ela a noite inteira. Em conjunto, os dois possuem todas as qualidades necessárias. A mente de Jaqueline, fria, imaginativa, calculista. E Simon, o homem ágil, capaz de executar uma ação com o mínimo de tempo e risco. Veja meu ponto de vista e terá a resposta para todas as perguntas. Simon Doyle e Jaqueline de Bellefort eram amantes. Imagine que eles ainda sejam e entenderá. Simon fica viúvo, herda o dinheiro e acaba se casando com a antiga namorada. Tudo muito bem planejado. A perseguição da senhora Doyle por Jaqueline fazia parte do plano. Simon fingia estar furioso, mas houve momentos em que parecia hesitar. Um dia ele se queixou com a amargura das mulheres possessivas, pensando certamente na sua pobre esposa, e não em Jaqueline. Em seguida, pensemos no seu comportamento em público. Um inglês comum, classe média, como Simon, sente-se acanhado em demonstrar afeto em público. Simon não é um bom ator. Exagerava seus protestos de amor e afeição. Quando conversei com a senhorita de Bellefort, e ela disse que alguém estava escutando nossa conversa, eu não vi ninguém, simplesmente porque não havia ninguém. Era simplesmente um detalhe na engrenagem que seria empregado mais tarde. Como à noite, aqui no navio, ouvi uma conversa de Doyle com Linnett. Ele dizia, Precisamos seguir em frente. Era realmente Doyle, mas... Falava com Jaqueline, e não com sua esposa. O último ato foi muito bem planejado. Um narcótico para mim, caso eu resolvesse me intrometer na história. Da escolha da senhorita Robson como testemunha. Da falsa briga, os remorsos histéricos e exagerados da senhorita de Bellefort. Ela fez barulho para evitar que ouvissem o tiro. Em verité, foi um plano muito inteligente. Jaqueline disse que feriu Doyle. A senhorita Robson e o senhor Fentrop concordaram. E quando examinaram a perna de Doyle, ele realmente tinha levado um tiro. Um álibi perfeito. Perigoso, é claro. Mas necessário, pois teria que imobilizar Simon por uns tempos. Aí o plano começou a falhar. Louise Bourguet estava acordada. Subiu a escada e viu Simon Doyle correr para o camarote da mulher, na ida e na volta. Fácil para ela concluir no dia seguinte o que tinha acontecido. Pede dinheiro para ficar calada, assinando a sua sentença de morte. Mas o senhor Doyle não poderia tê-la matado, interveio Cornélia. Não, Jaqueline é quem cometeu esse crime. Assim que pude, Simon mandou chamar Jaqueline. Pede para falar com ela sós e conta o perigo que estão passando. Precisavam agir rapidamente. Eles sabiam onde estavam os bisturis do doutor. Depois do crime, o bisturi foi lavado e devolvido. E Jaqueline, um pouco ofegante e atrasada, dirigiu-se para o almoço. Outra falha, quando a senhora Otterborn viu Jaqueline entrando na cabine de Louise. Ela então correu para contar a Simon que Jaqueline era a assassina. Lembram-se de como ela gritou com a pobre mulher? Na hora, pensamos que tivesse sido de nervoso. Hoje sabemos que ele estava tentando comunicar o perigo à sua cúmplice. Ela ouviu e agiu. Lembrou-se do revólver de Pennington. Correu para buscá-lo. Colocou-se atrás da porta e, num momento preciso, disparou. Certa feita, ela se vangloriou de ter ótima pontaria. Infelizmente, era verdade. Comentei que, depois do crime, o assassino só poderia ter tomado três rumos. Para a popa. Neste caso, as suspeitas apontariam para Tim. Para a proa. O que não parecia provável. Ou para um dos camarotes. O camarote de Jaqueline ficava quase ao lado de Bessner. Ela atirou a arma fora, correu para o camarote e jogou-se na cama. Correu um grande risco, mas esta seria sua única oportunidade. Fez-se uma pausa. O que aconteceu com o primeiro tiro disparado por Jaqueline contra Doyle? Foi para baixo da mesa. Se verificar, encontrará um buraco de bala. Acho que Doyle teve tempo de retirá-la com um canivete e jogá-la pela janela. Como ele tinha outras balas, a pistola só acusaria a falta de dois tiros. Eles pensaram em tudo, suspirou Cornélia. É horrível. Poirot calou-se, mas não por modéstia. No fundo, pensava. Realmente, pensaram em tudo. Menos em Hercule Poirot. Agora, doutor, disse o detetive Belga, vamos conversar com o seu paciente. Muito mais tarde, nesta mesma noite, Poirot resolveu fazer uma visita. Entre. Jaqueline de Bellefort estava sentada numa cadeira. Num canto, perto da parede, a arrumadeira montava a guarda. Ela pode sair? Poirot fez um sinal para que a arrumadeira se retirasse. Puxou uma cadeira e sentou-se perto de Jaqueline. Ele não parecia contente. Ao fim de um certo tempo, ela resolveu falar. Bem está acabado. O senhor foi muito esperto, senhor Poirot. Poirot suspirou e estendeu os braços num gesto de desalento. Mesmo assim, disse Jaqueline, não vejo como o senhor chegou a esta conclusão. O senhor estava certo, mas se nós negássemos... O que ocorreu não poderia ter sido de outra forma, mademoiselle. Para uma mente lógica e matemática como a sua. Mas eu não acredito que convencesse um júri. De qualquer maneira, não adianta mais. Depois que o senhor jogou a isca para Simon e ele engoliu como uma sardinha. Ele perdeu a cabeça, coitado. E confessou tudo. Além do mais, é mau perdedor. E a senhorita é uma boa perdedora? Ela riu de repente. Um riso curto, estranho e desafiador. Sim, eu sou realmente uma boa perdedora. Respondeu ela, olhando para Poirot. Não se preocupe tanto comigo, senhor Poirot. Eu sei que o senhor está preocupado. Estou sim. Mas não lhe ocorreria deixar-me em liberdade, não é? Não, concordou Poirot. Ela sentiu com a cabeça. De nada adiantaria sermos sentimentais. Eu seria capaz de fazer tudo outra vez. Não sou mais uma pessoa em quem se possa confiar. Eu sei disto. Jaqueline falava como se estivesse pensando em voz alta. É tão difícil. É tão fácil matar. Depois, a gente passa a acreditar que não tem importância. E o que importa é você. E isto é que é perigoso. Ela calou-se e sorriu. Lembra-se em Aswan, quando o senhor tentou a última cartada comigo? Quando me preveniu para não abrir meu coração à maldade? Já sabia o que eu estava planejando? Ele sacudiu a cabeça. Só sabia que naquele momento estava dizendo a verdade. Realmente, naquela hora, eu ainda poderia ter voltado atrás. Poderia ter dito a Simon que não deveríamos prosseguir nesta loucura. Mas aí, talvez... Quero ouvir toda a história desde o começo. Se quiser contar, mademoiselle. Eu quero sim. Foi, na verdade, muito simples. Simon e eu nos amávamos. Jaqueline contou a história num tom natural, mas podia-se subentender os ecos da tragédia nas suas palavras. Para a senhorita, o amor bastaria, mas para o seu namorado, não. Mais ou menos assim. Mas vejo que o senhor não entende bem Simon. Ele sempre desejou ser rico. Gosta de tudo o que o dinheiro pode comprar. Cavalos, iates, esportes. Coisas agradáveis. É verdade. Mas não essenciais. Ele nunca teve isso e é uma pessoa muito primária. Era uma coisa como uma criança, sem medir as consequências. Mesmo assim, ele não chegou ao ponto de querer casar com uma velha milionária ou ser um gigolo. Não é desse tipo de homem. Quando nos conhecemos, nos apaixonamos. Só não sabíamos quando poderíamos nos casar. Ele tinha um emprego razoável, mas acabou perdendo-o, talvez por sua própria culpa. Acho que tentou uma esperteza com o dinheiro da firma e acabou sendo descoberto. Não creio que fosse por pura desonestidade e sim por pensar que todo mundo na sua situação faria o mesmo. Um brilho refugiu dos olhos do ouvinte, mas este preferiu ficar calado. Nesta altura, pensei em Linete e na casa que tinha comprado e corri para falar com ela. Eu realmente gostava de Linete. Era minha melhor amiga. E nunca pensei que alguma coisa se interporia entre nós. Meu único pensamento era, que sorte, Linete, ser tão rica. Ela poderia nos ajudar e empregar Simon. Ela foi muito gentil e pediu para conhecer Simon. Foi quando o senhor nos viu no restaurante Ixê Matante. Nós estávamos comemorando por antecipação. Vou lhe contar toda a verdade, Monsier Poirot. Prosseguiu Jaqueline. Mesmo que Linete tenha morrido, a verdade é uma só. Por isso não tenho remorsos. Ela resolveu conquistar Simon. É a verdade. Ela não teve um momento de vacilação sequer. Eu era sua amiga, mas ela não ligou para isso. Partiu para Simon a fim de conquistá-lo. Simon, por seu lado, não queria nada com ela. Falei com o senhor sobre o charme de Linete, mas não disse a verdade. Ele não gostava dela. Achava-a bonita, mas possessiva e dominadora. E ele odeia as mulheres mandonas. Ele gostou foi do dinheiro dela. Percebi logo. E acabei sugerindo que ele acabasse comigo e casasse com ela. Ele respondeu que queria ter dinheiro, mas não queria ficar amarrado a uma mulher possessiva. Vou ser como um príncipe com sorte. Ele ainda diz que não queria outra mulher a não ser eu. Acho que sei quando Simon teve a ideia fatal, disse Jaqueline depois de uma ligeira pausa. Um dia ele me disse que se tivesse sorte, casaria com ela e ficaria viúvo dentro de um ano. Um estranho brilho veio aos seus olhos. Foi aí que ele pensou realmente na morte dela. De vez em quando dizia que seria tão conveniente que ela morresse, etc, etc. Eu protestava e ele ficava quieto. Um belo dia surpreendi-o lendo sobre arsênico. Chamei-o à atenção e ele me respondeu que quem não arrisca não petisca. Mais tarde percebi que ele estava decidido. Fiquei apavorada. Simplesmente apavorada. Percebi que ele nunca conseguiria enganar a polícia. Já disse que Simon é muito primário, não tem a menor sutileza e é totalmente desprovido de imaginação. Certamente daria uma dose de arsênico para Linnett, pensando que o médico iria atestar que ela teria morrido de gastrite. Por isso resolvi entrar na história e protegê-lo. Ela falava com sinceridade, sem afetação. Poirot não duvidou, pois sabia que ela não invejava o dinheiro de Linnett, mas queria o amor de Simon, sem pensar na ética ou na moral. Pensei, pensei, pensei. E finalmente planejei o crime. Concluí que um álibi a dois funcionaria muito melhor. Por exemplo, se Simon e eu pudéssemos fazer declarações contraditórias, mas que provassem que não tínhamos culpa, tudo daria certo. Para mim seria fácil provar que odiava Simon. Seria muito natural depois do que havia acontecido. Caso Linnett fosse assassinada, eu seria a principal suspeita. Portanto, era melhor que todos achassem que eu era realmente a culpada. Aos poucos desenvolvemos todos os pontos, apurando os detalhes, de forma que se fôssemos apanhados, eu seria considerada a culpada e não Simon. Mas não pense que ele não estava preocupado comigo. A única coisa que me aliviou foi o fato de não ter que matá-la. E isto eu não poderia fazer. Matar Linnett a sangue frio quando estivesse dormindo? Eu não a havia perdoado. Tinha raiva dela. Poderia até matá-la frente a frente. Mas não de outra forma. Foi Simon quem inventou aquela bobagem de desenhar na parede a letra J. Típico raciocínio primário, mas... E acabou confundindo os senhores. Poirot concordou. Realmente não foi sua culpa que Louise Bourguet estivesse com insônia naquela noite. E depois, Mademoiselle. Ela encarou Poirot bem nos olhos. Sim. É horrível, não é? Eu não posso acreditar que tenha sido capaz. Sei o que o senhor quis dizer quando me avisou que não abrisse o coração à maldade. O senhor sabe o que aconteceu. Louise foi muito clara. Simon mandou o senhor me chamar. E assim que ficamos sós, contou-me tudo. Disse o que eu tinha que fazer. Nem fiquei com medo, pois estava apavorada que o prendessem. O crime é isto, senhor Poirot. Eu e Simon estaríamos bem, se não fosse aquela maldita empregada. Levei o dinheiro e comecei a regatear. Quando ela estava contando as notas, eu a matei. Foi tão fácil? Isso é que me assustou. O fato de ser tão fácil. Mas aí, outro susto. A senhora Otterburn tinha me visto. Ela apareceu triunfante no Convés, procurando o senhor e o coronel Race. Nem tive tempo para pensar. Corri para o camarote, pois sabia que precisava agir. Ela calou-se novamente. Lembra-se de quando veio ao meu camarote, logo depois, e disse que não sabia por que tinha vindo? Eu estava tão infeliz, achando que Simon ia morrer. E eu desejava o contrário, disse Poirot. Jaqueline sacudiu a cabeça. Eu não pensava assim, frisou Jaqueline, olhando para o detetive. Não se preocupe tanto comigo. Minha vida nunca foi fácil. Se tivéssemos tido êxito, eu viveria feliz e talvez não viesse a sentir remorsos. Como não deu certo? Paciência. Creio que colocaram esta arrumadeira aqui no camarote, com medo de que eu me enforque ou ingira uma pílula de ácido da Prússia, como as heroínas dos livros de espionagem. Não precisa ter medo. Para Simon será mais fácil se eu estiver ao seu lado. Poirot levantou-se. Jaqueline também? Lembra-se de quando eu lhe disse que tinha que seguir o meu destino? E o senhor me disse que talvez fosse um destino falso? Poirot deixou-a no camarote. Quando fechou a porta, ainda ouvia sua gargalhada de desespero. PASTA 31 CAPÍTULO 31 Era de madrugada quando o navio a portou em Xelau. As águas batiam sobre as brilhantes pedras negras. Que pai, selvagem, murmurou Poirot. Hein? disse Race. Nossa tarefa está terminada. Já consegui que Richet seja conduzido primeiro para evitar confusão. Ele é muito esperto e já nos escapou várias vezes. Precisamos arranjar uma maca para Doyle, conseguiu Race. Estranho como ele perdeu o controle. Não acho, disse Poirot. Esse tipo de criminoso primário é geralmente muito vaidoso. É só mexermos com o orgulho deles e... Puf! E esfacelam como X. Perece ser enforcado, disse Race. Tipo sem vergonha. Tenho pena da moça, mas não se pode ajudá-la de forma alguma. O que prova mais uma vez que o amor não justifica tudo, disse Poirot sacudindo a cabeça. As mulheres que se apaixonam por homens como Simon tornam-se perigosas. Quando a vi pela primeira vez, pensei. Ela gosta demais dele. Era verdade. Cornélia Robson apareceu. Estamos quase chegando. Eu estive com ela. Com Mademoiselle de Bellefort? Sim. Fiquei com pena dela, trancada no camarote com aquela arrumadeira. Quem ficou furiosa foi a prima Marie. A senhorita Van Schuyler vinha se aproximando neste instante. Cornélia, disse ela imperiosa, fulminando a prima com os olhos. Você se comportou como uma louca. Vou mandá-la imediatamente para casa. Cornélia respirou fundo para tomar coragem. Desculpe, prima Marie, mas não vou para casa. Vou me casar. Finalmente parece que resolveu fazer uma coisa sensata, resmungou a velha. Ferguson apareceu no tombadilho. Cornélia, é verdade? É, respondeu a moça. Vou me casar com o doutor Besner. Ele me pediu em casamento ontem à noite. Vai casar com ele? Por quê? Só porque é mais rico? Perguntou Ferguson. Não. Respondeu Cornélia, indignada. Porque gosto dele. É um homem bom e sabe muitas coisas. Eu sempre me interessei por doentes e clínicas, de maneira que serei felicíssima com ele. Quer dizer que prefere aquele velho nojento a mim? Perguntou incrédulo Ferguson. Sim. Nele eu posso confiar. Com o senhor eu viveria sobressaltada. Além do mais, ele não é velho. Não tem cinquenta anos ainda. Mas tem uma barriga? Comentou venenosamente Ferguson. E eu tenho os ombros caídos. Não importa a aparência física. Ele diz que eu posso ajudá-lo na clínica e que vai me ensinar tudo sobre as neuroses. Ela virou as costas e saiu. Será que ela está falando sério? Perguntou Ferguson a Poirot. É, está sim. Prefere aquele chato pomposo a mim? Sem dúvida. Ela é louca, declarou Ferguson. Os olhos de Poirot brilharam. É uma mulher inteligente. O senhor talvez não conheça muitas, mas com o tempo aprenderá a compreendê-las. O navio a portou. Um cordão de isolamento impediu o desembarque. Um alto-falante pediu aos passageiros que aguardassem uns momentos. Richet foi conduzido à terra por dois oficiais. Depois de um certo tempo, uma maca subiu a bordo. Simon Doyle foi trazido até a plataforma de desembarque. Era outro homem, encolhido, assustado e não mais aquele jovem destemido e confiante. A seguir, Jaqueline de Bellefort apareceu, acompanhada de uma arrumadeira. Só estava um pouco mais pálida. Alô, Simon, disse ela. Simon olhou para ela e por um momento sorriu com sua antiga expressão infantil. Estraguei tudo, disse ele. — Perdi a cabeça e confessei. — Desculpe tê-la desapontado. Jaqueline sorriu. — Não tem importância, Simon. Era uma batalha perdida. Nada mais. Ela afastou-se ligeiramente e os carregadores apanharam as alças da maca. Jaqueline abaixou-se para arrumar o laço do sapato. Da mão surgiu um objeto. Ouviu-se um estouro. Simon Doyle teve um estremecimento e depois ficou quieto. Jaqueline de Bellefort meneou a cabeça e ficou parada um instante com a pistola na mão. Sorriu para Poirot. Ray se correu para apanhar a arma. Ela virou-a contra o coração e deu outro disparo. Caiu no chão. Morta. — Onde ela arranjou esta pistola? Perguntou Ray se furioso. Poirot sentiu uma mão tocar de leve no seu ombro. — O senhor sabia? Perguntou a senhora Allerton docemente. — Sim. Ela tinha duas pistolas. Soube disso no dia em que encontraram uma pistola na bolsa de Rosalie Otterbun. Jaqueline sentava-se com elas à mesa e, quando percebeu que iam fazer uma revista nas bolsas, escondeu a arma na bolsa de Rosalie. Depois foi ao camarote da moça e, enquanto a distraía com uma conversa sobre batons, recuperou a arma. Como revistamos o camarote dela hoje, não pensamos que ainda estivesse com a arma. — O senhor queria que ela se matasse? Perguntou a senhora Allerton. — Sim. Mas ela não iria sozinha. Por isso Simon Doyle morreu uma morte mais fácil do que merecia. — O amor pode ser uma tragédia assustadora — comentou a senhora Allerton. — Por isso a maioria dos grandes amores é uma tragédia. Os olhos da senhora Allerton pousaram sobre Rosalie e Tim. — Graças a Deus ainda há felicidade no mundo — disse ela gravemente. — Como a senhora disse, graças a Deus. Mais tarde, os corpos da senhora Otterburn e de Louise Burguê foram retirados do Karnak, seguidos pelo cadáver da senhora Doyle, é Lynette Rideway, a famosa e bela herdeira americana. Sir George Wood leu a notícia num jornal do seu clube em Londres. Stendale Rockford, em Nova Iorque. Joanna Southwood, na Suíça. E o caso foi discutido no Bar das Três Coroas, em Malton Underwood. — Parece que o dinheiro não lhe trouxe muita sorte — comentou o Sr. Barnaby. — Pobre moça. Depois de uns tempos, deixaram de comentar o caso e passaram a se preocupar com o prêmio do sweepstake. No fundo, quem estava com a razão era o Sr. Ferguson. O que importa é o futuro, não o passado. O que importa é o futuro, não o passado.